Houve necessidade de fazer uma alteração nos nossos planos, com relação ao horário, por conta da agenda da Maíra, nossa convidada de hoje. Mas eu acredito que a gente tenha saído ganhando, porque nós vamos ter uma introdução com a Prá, que conhece bem a Maíra desde pequenininha. E eu devo dizer que hoje eu vou ficar emocionada, porque eu também conheci a Maíra pequenininha. E a gente vê uma pessoa agora nessa posição, falando para nós, é uma emoção grande, não é, Prá? E para ela também, não é? É, então a gente vai ter aí um prelúdio com a abertura da professora Prazeres, que a gente sempre gosta tanto de ouvir. Mas vocês estão me vendo? Está todo mundo me vendo, ouvindo bem? Eu conversei com a Maíra, e nós decidimos juntas. Ela tinha um texto de 22 páginas para apresentar para vocês sobre essa relação entre a antropofagia e a questão da fenomenologia, e mais a questão da filosofia do Oswald de Andrade, que tem muito a ver com as ciências humanas. Mas ela adaptou um pouquinho, reduziu mais para que a gente possa conversar mais tempo, e mandou para todos nós o Manifesto Antropofágico, que foi de onde ela partiu. Então, como a gente conversa muito sobre a questão da modernidade, a Maíra mandou para todos nós o Manifesto Antropofágico. Então, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, é bem curtinho, foi uma coisa que ela retirou algumas pinçadinhas que ela deu na questão da filosofia do Oswald, não só da poesia. Então, ela pediu que eu começasse por aí e fosse fazendo a relação. Ela não quis entrar muito nem na questão psicológica, porque eu acho que não interessa tanto para a gente, já que ela fez a relação também com a clínica na psicologia, então, essas áreas todas misturadas. E como é um pós-doc que ela ainda está elaborando, deve terminar agora, pela USP, dentro do programa de psicologia social, ela trabalha muito com a questão da clínica, da pesquisa teórica, porque já que ela fez o mestrado, doutorado, e agora pós-doc na USP, fez o curso de psicologia na PUC, que saiu assim imensamente maravilhada, com tudo dentro da clínica, ela já está clinicando há mais de 15 anos, eu acho. Perco um pouquinho a noção das coisas. Mãe é assim, o filho é sempre pequeno. Ela já tem um percurso bem grande, testando, então, ela põe em prática essas relações às áreas. Então, eu tenho o manifesto aqui na mão, tenho também o texto da Mayra ainda, o grande, o artigo que ela até publicou, mas ela vai fazer uma síntese para vocês. Então, eu introduziria, colocando a relação entre o que está aqui no manifesto e aquilo que ela pesquisou. Não sei se isso vai gerar interesse para vocês, mas é muito interessante ver como o Oswald, em 1928, que é quando ele publica esse manifesto, como é que ele traz isso, a gente lendo, nós aqui no século XXI, como tudo é muito atual. Então, o que está muito em voga é a decolonialidade, quer dizer, aquela história de você fugir do colonial, das influências do branco e do europeu e tratar mais das nossas origens indígenas, que esse foi o grande propósito do Oswald em toda a sua produção artística ou filosófica. E nesse manifesto antropofágico, o antropófago, ele realmente diz o que é sermos brasileiros, como é que a gente deve perseguir a cultura nacional e não nos filiarmos apenas às ideais europeus e brancos que promovem o nosso ser, o que somos. É lógico que tudo isso, África, Portugal, está dentro da gente, não há dúvida, mas o que ele se propõe, inclusive dentro do modernismo, esses ideais eram acalentados, ele se propõe a uma volta às nossas raízes, já que os europeus voltam às raízes deles, não é? Idade Média, essa coisa muito mais antiga que a nossa. Então, como tudo que é cultura brasileira, principalmente nos dias atuais, está extremamente debilitado, extremamente destruído, desfocado, praticamente anulado, eu acho que o trabalho da Maíra vem muito de encontro a esse resgate. E esse resgate via antropofagia, como a Maíra costuma comentar, não tem nada a ver com a intelectualidade, com aquela coisa que já está muito estereotipada, que é o que vem do europeu, que vem do branco, que faz as nossas raízes culturais aparecerem, não tão simbióticas, não tão misturadas, mas de uma vertente só. E essa vertente do colonialismo acaba usurpando o nosso lugar na história. É isso que ela fala. E tem muito a ver a antropofagia, do jeito que ela trabalha, com a questão de pele, de estômago, de nós digerirmos essas nossas raízes, para realmente a gente ter a integridade do ser brasileiro. Então, a decolonialidade, vamos dizer assim, o contra-colonialidade, vem muito de chofre. Está realmente qualquer especialista vai agora começar a sua fala nesse sentido. Então, a primeira fala da antropofagia que vocês vão encontrar aí no manifesto é só a antropologia nos une. Ou melhor, nos dá o sentido. Nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Quer dizer, só essa frase já daria para a gente falar a tarde inteira. porque, como assim? A gente fala que a antropofagia é uma coisa devoradora, que a gente encara assim como um viés bastante negativo. Então, você devora o corpo alheio, mas acho que já quando eu falo corpo alheio, vocês devem estar percebendo que isso em psicologia quer dizer você se voltar para o outro. E nesse sentido, nessa volta que se faz, social, filosófica, economicamente até, é o que devemos perseguir. Quer dizer, de repente, existe uma cultura toda que força você a ir para um lado, a gente vai ter que ver agora um choque. O Oswald fala muito nisso para que a gente possa ver o outro lado, que está realmente muito anulado. Não só pelas condições que a gente tem aí, mas também por essas causas todas que a gente está vendo já há muito tempo. que o intuito é realmente trabalhar com a fenomenologia, isso já na voz da Maíra, hermenêutica como perspectiva dentro do campo da psicologia, da filosofia, daquelas áreas que eu falei para vocês e de uma fenomenologia decolonial. Então, esse termo eu gostaria que vocês guardassem, ela vai voltar, isso, lógico, porque é o centro nevrálgico da pesquisa e também pelas conversas que a gente teve, o que eu prestei sobre o Osvaldi, levou ela a trabalhar, inclusive, quando ela conversa com as pessoas sobre a seleção da antropofagia, as pessoas ficam muito inquietas, não aceitam facilmente. Por quê? Porque eu estava dizendo a vocês, a antropofagia é devoradora. Então, quem leva muito o sentido da palavra, vai dizer, ver aí, que eu tenho a ver com os indígenas e com a antropofagia no século XXI. Então, o interessante do trabalho dela e a novidade que ela traz é exatamente essa hermenêutica que ela vai trabalhando, relacionando tudo. Através de um mergulho nessa antropofagia, ela passa a ter uma porta de entrada, diz ela, para uma série de desconstruções, é outra palavra que eu acho importante, o decolonial e a desconstrução. Será que a gente está preparada para isso? para caminhar para o novo, para sair desse estranhamento tudo que à primeira vista a gente tem, para depois assimilar para cada área das ciências humanas e realmente trabalhar com isso, com isso em prática, como a Maíra fala, colocar a fala um gesto? Será que a gente está preparada? Lógico que não, porque é uma questão de muita reflexão e também de muita atitude, quer dizer, errando, acertando, que é uma coisa que a hermenêutica ensina, então, que é a questão da descoberta, não se faz isso assim, sem tentar muitas vezes, e ela diz isso, que passam pelo choque oriundo da constatação de feridas coloniais, então é aquilo que estava impregnado, está impregnado e que vem todos os dias, esse colonial abarcando, sufocando aquilo que nós temos de mais essencial, e é uma coisa interessante, que a desconstrução sempre é muito trabalhosa, vocês sabem disso, e é uma postura decolonial, então, o que isso tem a ver com a psicologia, depois, se vocês quiserem perguntar para ela, eu não entro nessa área, que acho que é uma área de quem pratica, sempre quem pratica que pode nos dizer mais sobre isso, porque ela não quer entrar muito na intelectualidade, mas depois, se vocês quiserem, ela até pode falar um pouquinho mais de Heidegger e de onde ela partiu para especificar o que é o ser, porque isso tem uma postura fenomenológica heideggeriana, mas ela pode falar isso melhor para vocês. Então, a proposta central é partir de um deslocamento conceitual, deslocamento conceitual, olhem lá, já disse a vocês, mas não é uma questão de cérebro, é uma questão de estômago. Como assim? Isso é o que ela vai explicar melhor. Mas se a gente for para a segunda, o segundo tópico aqui do manifesto, está escrito assim, única lei do mundo, expressão marcada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz, tupi or not tupi, vocês conhecem bem, that is the question, contra todas as catequeses, contra a mãe dos gracos, e aí vocês vão ter toda a nota de quadraté explicando cada citação, por isso que eu acho que é bom ter em mãos esse manifesto, quem não pôde ler, depois dá uma olhadinha com calma, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Aqui que eu queria parar um pouquinho com vocês, para colocar o objetivo da Maíra, que é na questão da psicologia, mas da maneira mais ampliada possível, então, com uma atitude profissional, compreendendo a antropofagia como provocação, saber e gesto, provocação, saber e gesto, quer dizer, como se eu passasse de um, que é a provocação, o choque, e depois a questão de você engolir isto, por isso que é antropofágico, isso nas artes, em geral, na mídia, no cinema, na pintura, tudo nós devemos trabalhar antropofagicamente, ou seja, você pega todo esse conteúdo que está à tua volta, que seja do que for, até na mídia mais assim, rudimentar, e você vai assimilando, então, isso passa pelo teu estômago, é feito todo um ato digestivo disto, muita coisa você menina, outra coisa você vai, então, usar como o teu organismo, então, veja o conceito da antropofagia que ela chega, né, por isso que o que interessa é o não, não é o, não é aquilo que é meu, é aquilo que está isolar e na minha, no meu contexto, exclusivo, historicamente falando, né, não se pode isolar, e fazer com que, então, isso seja digerido para depois virar gesto, a linha central é essa, e o psicólogo, quando atende, quando ele escuta, quando ele faz esse gesto de se voltar para o outro, anulando o próprio eu dele, ou fazendo essa junção, é que ele vai, diante dessa postura, saber entender o outro, e logicamente trabalhar com esse eu, né, e com esse outro. Então, ela diz, a proposta central é a partir de um deslocamento conceitual, gramatical e existencial, trazer saberes que foram desprezados, colonizados, massacrados e praticamente dizimados, mas que resistem à antropofagia de Oswald de Andrade, inspirada pela antropologia tupinambá, será nossa porta de entrada, nossa referência, nosso lastro. Então, vamos ver como é que a Mayra vai explicar tudo isso para vocês daqui a pouquinho. Mas vocês vejam isso, o que só me interessa é o que não é meu, este é um ato antropofágico. estamos fatigados, agora vem as críticas, né, porque Oswald tem muito essa visão crítica da nossa realidade, e isso no começo do século XX e voltando lá para trás, para aquilo que os índios propunham, para aquilo que a nossa civilização toda estigmatizada hoje, toda anulada hoje, tem a dizer, e tem a dizer muito e impressionante como é atual. Vejam só, estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior, a reação contra o homem vestido, o cinema americano informará. Ele vai levantando problemas, quer dizer, com uma ironia, com uma criticidade, que só de citar a gente já se repia. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente. Esse choque é feroz. Ele é antropofágico e feroz. Encontrados e amados ferozmente, com toda hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistos no País da Cobra Grete. É muito, é muito. Ele é de uma... E aí é que está. Toda a produção oswaldiana é baseada nesses princípios, porque isso é um manifesto. Agora, a Maíra foi mais longe, ela leu a filosofia toda do Oswald. E ela tem a bibliografia, inclusive posso passar para vocês, que é muito interessante nesse decolonial. Como é que eu faço, para que isso exista? E o Oswald fala, foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleções de velhos vegetais. Nunca soubermos o que era urbano, suburbano, froteirista e continental. Preguiçosos no mapa mundo do Brasil. Quer dizer, preguiça é exatamente o que faz você ter a noção de que você precisa parar. Parar e não é nada demais ter essa preguiça. Enfim, como é que eu vejo essa questão do fazer e do pensar. Então, eu tenho uma citação aqui, até dela, ela não vai falar hoje, mas eu achei que eu podia deixar de falar para vocês. Eu vou intercalando, assim, qualquer coisa, vocês marquem aí, porque ela vai saber responder melhor que isso. Mas vejam que coisa bonita. O espanto do Russell, que é também fenomólogo, como algo que inaugura a atitude filosófica e compara o choque com o horror frente à morte colonizadora, que inaugura a atitude decolonial. Então, vamos falar um pouquinho só do pensador, é isso que eu estou falando na voz exatamente do estudo decolonialista. O pensador, neste caso, não busca apenas encontrar a verdade sobre o mundo que lhe parece estranho, mas determinar os problemas de um mundo que lhe parece perverso. Vocês querem coisa mais atual que isso? Nós estamos dentro de uma perversidade que nos anula, por isso sofremos tanto. Não temos nada a ver com essa perversidade. E ela vem de uma linha de imposição terrível. E encontrar os caminhos possíveis para superá-lo. A busca pela verdade aqui se inspira não no desinteresse teórico, mas na não indiferença ao outro. Gente, isso é muito bonito. Isso é muito... Se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre esse decolonial, eu diria que existe uma urgência em a gente contrapor esses valores que não tem mais jeito. É urgente, ou é agora, ou nós realmente vamos nos afundar. Como nação, como ser brasileiro, como, enfim, estar no mundo. que é o Dacen do Heidegger. A busca pela verdade aqui se inspira não no desinteresse teórico, mas na indiferença ao outro. Expressa na urgência de se contrapor ao mundo da morte e de acabar com a relação naturalizada em senhor e escravo. Em todas as suas formas. Quem disse é o Maldonado Torres, retomando, então, inclusive, a fenomenologia de Rousseau. Eu passo para vocês a bibliografia, ela é muito grande, mas eu acho que é uma coisa que a Maíra vem pesquisando e que pode ser útil para a gente, embora não seja na literatura, enfim, é nas ciências humanas, isso nos interessa também. Partindo desse choque, esse processo de descolonização do pensamento abre espaço para uma postura decolonial. Acho que deu para entender, né? Que realmente o que eu vou ter é a gente tem que conseguir abrir espaço para o pensar decolonial e, consequentemente, para a atitude que a gente já viu e preciso partir desse choque e iniciar uma série de ações e reconstruções. Vamos voltar um pouquinho para o Oswald, que ele fala assim, foi porque nunca tivemos gramáticas, então, a gente está realmente sem ira nem beira, então, vamos desconstruir o quê? Contra todos os importadores da consciência enlatada, é isso que a gente tem que desconstruir, só, aliás, a nossa essência, uma coisa brutal, brutal, como é que vamos fazer isso? A experiência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica, aí é para o senhor livre estudar, mas, enfim, essa mentalidade pré-lógica é o que propõe, Oswald. Isso está lá dentro da cultura indígena, está lá dentro dos princípios do ser da natureza, do que é realmente você não estar impregnado de culturas alheias, ou, como dizia o próprio movimento modernista, fazer uma junção, uma declutição disso tudo para ver o que é que realmente você tem, o que é que você é. Não podemos negar essas influências todas, mas elas têm que ser degrutidas. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Eu vou ler até com um H maiúsculo. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. A idade de ouro anunciada pela América, a idade de ouro. Então, ele vai dizer que esse contato com o Brasil Caraíba, ele diz logo em seguida, o homem natural, fala em Rousseau, as revoluções francesas, o romantismo, vem a Revolução Bolchevista, a Revolução Surrealista, o bárbaro tecnicado, caminhamos. Então, ele vai puxando também a época, que a Maíra acho que vai falar sobre isso. A questão, sei bem, ela andou reduzindo, mas a época é uma coisa importante, não se pode deixar de lado. Um pouquinho mais adiante, nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonângulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. é tão difícil trabalhar com a antilógica, tão difícil. E como a antilógica tem a ver com o decolonial, é uma coisa incrível como essas coisas se mesclam. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas. Antropofagia, transformação permanente do tabu em tótem. Roteiros, 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 o instinto caraíba, esses roteiros, é lógico que ele está já ironicamente se contradizendo que eles existam, o que eles precisam existir. A morte e a vida das hipóteses, da equação ou parte do cosmos ao axioma cosmos parte do eu. Isso tem tudo a ver com Heidegger. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Esse que está aqui na página 2, no finalzinho, é o que eu poderia colocar com simônimos. Então, ele coloca o axioma do cosmos é parte do eu, da substância. Então, já está tudo deglutido. conhecimento, antropofagia. É o que ele propõe. E, logicamente, contra as elites vegetais em comunicação com o solo. Olha aí a questão do Pinambá, a questão da antropofagia. Aquilo que ela não tem ainda, contaminação. mais um trechinho aqui que eu pego para saber. Nós construímos um olhar crítico e sensível, vocês estão percebendo aqui toda a ironia que está por trás do que ele cita, que nos atravessam desde o nosso próprio território singular e social. Sabemos que somos corpos que carregam marcas, muitas vezes, de privilégios de raça, classe, gênero, inevitáveis em uma sociedade desigual como a nossa. Como abrir um lugar de escuta atento? Isso tem muito a ver com o solo masculino com a gente também? Quem é que escuta o outro? Vocês estão me escutando? Não estão levando a sério aquilo que Oswald coloca? Essa tentativa de sair de um eu que já está tão compenetrado de tantos estudos, de tantas leituras, isolou... Imagina aquele que não tem nenhuma, né? Inevestáveis em uma sociedade desigual como a nossa. Como abrir um lugar de escuta atento, crítico, respeitoso, ocupando lugares de fala tão privilegiadas? Como é que a gente faz se essas falas estão tão privilegiadas? Quando não são mentirosas, né, gente? Sem o grito de terror, o choque proposto, né, desde o início, não podemos construir qualquer escuta que abarque respeito profundo a lugares sociais, marcados pela marginalização do que se julga central na lógica da colonialidade, do saber, do poder e do ser. É isso que a gente tem que evitar. Eu não sei se a Maíra vai ter alguma resposta nesse sentido. Então, vale ressaltar que um corpo potente precisa ser alimentado, e aí vem a antropofagia, com nutrientes os mais variados. Então, aquela pessoa que não se alimenta, ela vai aceitar o que vier, o que disserem para ela que é verdade. Esse é o grande problema. Não houve nenhuma atitude antropofágica. E, por causa dessa desigualdade social, é o que nós vemos, é o que nós temos. precisamos comer a arte para fomentar nossa sensibilidade. Precisamos beber literatura para expandir os poros. Precisamos sorver cinema, teatro, artes plásticas, quadrinhos, música, para fortalecer o sistema imunológico. A coisa não é fácil. A gente, geralmente, não degunte, não come, não sobe. Aquilo passa, não tem essa coisa antropófaga, que é o devorado, e passa ali, e vai acreditando sempre no que está aí, porque você não formou esse espírito crítico nem antilógico, que seria tão necessário. A antropofagia faz com que o pensamento devorado atravesse as fronteiras que antes o fizeram estranho e estrangeiro, e se situe no território do devorador, através da articulação visceral, digestivamente executada. Então, tem que haver esse processo, e por isso que é estômago e não cérebro. Então, o Oswald vai se inspirar na antropofagia Tupinambra para criar a antropologia como um movimento cultural e artístico, das artes em geral, de tudo que é nossa expressão. Vale ressaltar que o lado filosófico de Oswald é tão potente quanto desconhecido, e que salienta as marcas colonizadoras da nossa tradição. Ela diz, fomos buscar na antropofagia oswaldiana apetite para digerir esse caldo complexo que é a facticidade histórica que nos envolve. Precisamos devorar toda uma gama de acontecimentos, de teorias, de perspectivas e digerir-los da nossa maneira. Cada eu é o seu eu próprio. Temos que nos preparar para uma certa indigestão. É isso que a gente evita. Sempre um risco nesse processo. Alguns ingredientes dessa refeição certamente não vão cair bem. Vamos voltar para o Oswald e para falar um pouquinho sobre a mídia. um pouquinho saindo com essa história da arte, dos esquemas gerais. Já tínhamos o comunismo, isso na página 4 já, já tínhamos a língua surrealista, a Idade de Ouro, Catiti, Catiti, Mana, Notrá, Notiaia, Imara, Ipeju. Lua nova, lua nova, sopra em fulano, lembranças de mim. Segundo o Selvagem, que é a obra onde isso se encontra, segundo o Couto de Magalhães, eu estou lendo o rodapézinho da 21, a função da lua nova era a de despertar no amante ausente a lembrança nostálgica da bem-amada. Então, lua nova, lua nova, assopra em fulano, lembranças de mim. A magia e a vida, lá na página 4, a magia e a vida, tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários, e sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Era assim, né? Perguntei a um homem o que era o direito e ele me respondeu o que era a garantia do exercício das possibilidades. Esse homem chamava-se Galí Matias, comio. A gente tem tanta coisa para comer, né, gente? Não vamos parar nunca de nos alimentarmos, né? Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra, um mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão e sem César, a fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão, só a maquinária e os transfusores de sangue, aí vai a questão da ironia no que ele vai fazendo esse levantamento. Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, é a mentira muitas vezes repetida. Mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como Jabuti. Vocês sabem que quando, a Maíra vai falar um pouquinho sobre isso, os índios devoravam o inimigo, era a coisa mais gloriosa que podia haver uma morte desse tipo, né, vocês sabem disso. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci é a mãe dos viventes, Jaci é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, não tínhamos adivinhação, tínhamos política que é a ciência da distribuição. Imagina se realmente a gente pusesse isso em prática, não é? Seria ótimo. É um sistema social planetário. As migrações, a fuga dos estados dos tediosos contra esclerodes urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo. O que é a transforagem? Ele está tentando explicar tudo o que é e o que não é. Por exemplo, a transformação do tabu em tótem é a antropofagia, o que a gente já tinha falado. O Pater Famílias e a Triação da Moral da Segonha, na página 5, ignorância real das coisas, mais falta de imaginação, mais sentimento de autoridade anti e procuriosa. Então, lastimamos, não é? É preciso partir de um profundo ateísmo para chegar à ideia de Deus. Essa é a desconstrução. Depois, Moséis de Vaga, que temos nós com isso. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. A coisa está bem aí nesse início. Agora, já fechando, que vocês possam dialogar comigo também. Alegria, a prova dos noves, no matricado de Pindorama, contra a memória fonte do costume, experiência pessoal renovada. Então, mais vale uma experiência pessoal renovada do que memória fonte dos costumes. Então, ele vai assim, pontuando. Somos concretistas. Olha lá. As ideias tomam conta, reagem, queimam gente das praças públicas. Suprimamos as ideias e as outras parasistas, paralisias, desculpe, as outras paralisias. pelos roteiros, acreditar nos sinais, acreditar nos instrumentos e nas estrelas. A alegria é a prova dos noves. E ele vai assim, a luta entre o que chamaria em criado é o criaturo ilustrado, ele vai pontuando, o que se dá não é a sublimação do instinto sexual, é a escala termométrica do estunto antropofágico. E aqui, no finalzinho da página 6, de carnal, ele se torna eletivo e cria a amizade. Afetivo, o amor especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se. Tudo que se desvia e transfere-se é a reconstrução. Chegamos ao aviltamento. A baba, a baixa, desculpe, a antropofagia aglomerada nos pecados do catecismo. E a nossa independência não foi declamada, vocês sabiam? Não foi proclamada. Não foi ainda. Vocês sabem que o modernismo luta muito por isso. Fala muito nisso também. Nós não estamos libertos. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito pragantino às ordenações e o rapé da Maria da Fonte. E, por fim, contra a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias no matéarcado do Pindorano. Então, aqui, para só fechar com a palavra dela, esse modo antropofágico de construir o tempo ou desconstruir o tempo se difere veementemente da interiorização ou da historicidade operada pelas sociedades europeias. Por isso, é tão acalentada essa questão do termo antropofágico na filosofia. No sistema eurocentral, o tempo é aquilo que se conta e que se acumula em forma de história e patrimônio. Vocês sabem, a gente sabe, isso não é novidade para ninguém. Passado em herança. Para os Tupinambás, porém, a morte é inscrita como o sentido primordial da vida e não algo a ser evitado e até mesmo eliminado, como em nossa sociedade atual. Para quem já estuda Heidegger, e aí a Maíra não vai colocar muito isso, ela preferiu não, mas se vocês quiserem, tudo bem, parece familiar olhar para o futuro como carro-chefe das hectases temporais e compreender a finitude como algo imprescindível para a compreensão da existência. Sem querer comparar o pensamento do Heidegger com o Tupinambás, há uma questão aí do choque, que perfaz a questão do tempo, que muda essa concepção. Ele compreende a temporalidade como fazem os Tupinambás, é isso que ela quer provar. Vocês já imaginaram pegar o Tupinambás e colocar ao lado do Heidegger? Então, fechando, isso acho que a Maíra vai fazer, ela vai começar por aqui. Oswald de Andrade se inspirou na antropofagia indígena para criar um movimento cultural que geraria um movimento maior de pensamento e resistência como antídoto ao imperialismo tanto europeu como americano. Oswald escreve em 1928, já prevendo essas mudanças e ele afirma o seguinte, todas as nossas reformas, isso já é filosofia oswaldiana, todas as nossas reformas, todas as nossas reações costumam ser feitas dentro do bonde da civilização importada. Precisamos saltar do bonde, precisamos queimar o bonde. Esse é um manifesto, vai para esse matriarcado de Pindorama. Através dessa vertigem temporal, consegue-lhe ir à força da sabedoria dos povos originários com as conquistas tecnológicas que ele não despreza em direção a um futuro potente no qual não estaríamos mais subjugados às opressões do patriarcado colonial versus matriarcado Pindorama. Oswald retorna ao passado, as origens indígenas, assim chamadas, do nosso país, não para estabelecer qualquer espécie de saudosismo ou romantismo indígena, mas sim para resgatar a potência primitiva e selvagem, entre aspas, primitiva e selvagem, que nos acompanha invariavelmente, apesar de ter sido recalcada pela imposição tradicional. Oswald contesta a pretensa soberania da lógica, voltando a olhar para os povos que ficaram à margem dessa classificação. E termina, inclusive, a definição de antropofagia é mais clara, ela vai mostrar para vocês. e já no finalzinho, já as sociedades primitivas para Oswald estão conectadas visceralmente com a Terra, com o cosmos, com o que hoje chamamos de natureza e com os ciclos da vida. Esse modo de ser para o autor compreende a vida como devoração e a simboliza no rito antropofágico que é a comunhão. E eu termino assim com essa fala bonita. Então, eu queria que vocês se quisessem falar um pouquinho do Uniférico. Dá licença. Pra você sumiu. Ah, sumi? Mas eu não estou me ouvindo mais. Essa última frase que você falou, eu não ouvi direito. Achar? E achar? Achei você. Agora, repete a última frase que... Repito, linda. Espera um pouquinho. deixa eu achar aqui que eu virei a página pra fora, pra fora. É muito bonito você ver esse final, né? Até é um final que tem muito a ver com a... Deixa eu ver. Essa finitude do horizonte real é tão importante, gente. já as sociedades primitivas para o Zaldi de Andrade estão conectadas visceralmente com a terra, com o cosmo, com o que chamamos de natureza e com os ciclos de vida ou da vida. Esse modo de ser para o autor compreende a vida como devoração e a simboliza no rito antropofágico que é a comunhão. Pegou, Mara? Esse modo de ser para o autor compreende a vida. Essa é a fala do Oswald. Compreende a vida como devoração e a simboliza no rito antropofágico que é a comunhão. Há uma constante lúdica, Maíra vai falar sobre isso, tem a ver com a sociologia. E aí o último comentário. Sem papas na língua, o poeta Oswald esteve sempre em movimento, que é a questão do gesto, do fazer, e propôs a noção de que a cultura antropofágica é o processo de reinvenção infinita. assim a antropofagia permanece porque pode mudar. Está bem? Será que deu para pegar um pouquinho das intenções dessa psicóloga? Eu estou falando aqui o nome dela, a pesquisa é dela, eu acompanho passo a passo na vida dela. E justamente esses comentários, essa bibliografia que já existe sobre a filosofia do Oswald, é pouca coisa, mas ela foi procurando, foi achando, e mais o fato dela ver aí a questão da antilógica, que é a questão da arte, que é a questão da literatura, que é a questão das ciências humanas, que é a nossa questão. Reinventar, para que a gente possa ver sobre outros ângulos, se num desses ângulos o outro vai estar presente. Essa grande dica, de quem, por exemplo, faz o atendimento psicológico, não é aqui para nós, mas a gente pode também ouvir vozes que venham de vários lugares, juntar tudo isso, digerir tudo isso e fazer com que nós possamos, então, falar de um outro centro, que é o centro do eu voltado para o outro e, numa perspectiva saudiana, vai lá no sul-pinambás, vai lá no indígena, vai lá na noção primeira das coisas, sem tanta influência colonial. É assim que a gente pode terminar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. E, olha, são, gente, eu estou sem o... É, a Maíra daqui a pouquinho já entra. Então, a gente tem uns 10, 20 minutinhos, que ela vai acasar um pouquinho. É, tem 10 minutinhos para a entrada dela, né? Ela vai entrar às quatro? É. 10 minutinhos para... Até um pouquinho porque ela está numa assessoria dos jovens psicólogos, né? Porque os que já são mais velhos e mais experientes fazem assessoria, né? Ajudam a quem está começando a tirar dúvidas e por isso que era tão importante ela fazer hoje um encontro que é uma vez por mês com esses jovens psicólogos. Então, ela está lá com duas turmas que ela faz esse controle, esse... Ajuda a desenvolver atitudes que aí tem a ver com realmente com a fenomenologia porque é a linha que ela adota. E ela vai falar para vocês também na questão da psicanálise, né? Qual a diferença? Porque a gente pode entender essa questão do atendimento via psicanálise, não tem nada a ver. Tem tantos bem diferentes dentro do atendimento, né? E nos vale muito essa questão da fenomenologia porque a gente entende a arte, né? Como esse fenômeno tem que ser estudado. Eu acho que tem... A gente tem que conhecer um pouquinho mais para aceitar ou não, digerir ou não, como ela diz, né? Muita coisa a gente manda embora. Oprá, teve um momento aqui que você fez uma síntese. Eu gostaria de anotar que você disse que antropofagia como provocação, aí tinha mais uma palavra e depois gesto. Qual que era essa palavra do meio? Essa provocação, eu digo agora para você o que é, mas não com as palavras da Maíra, né? Essa provocação leva a uma reflexão, a uma digestão, né? E depois, então, ao gesto. O gesto é o último. Agora, há pessoas que partem do gesto sem muita filiação a nada. E nós, como já estamos estruturando toda a nossa cultura, fica mais fácil ainda você partir de um gesto, que também você não sabe explicar de onde veio. Como professores, a gente, às vezes, se vê fazendo isso. Então, eu, de repente, falo uma verdade, uma apologia, alguma coisa, e há uma certeza absoluta de alguma coisa que não pode ser. tão absoluta assim. Então, na medida que você digere, você vai dar sua especificidade àquela informação. E aí que eu vejo o papel do educador. Porque se eu não me formo, como é que eu vou formar alguém? Se eu não me represento em nada, se eu não tenho um quê, um quê mesmo, uma questão de... Não é mental. O Maíra vai explicar isso bem. Não é cérebro. Então, é estômago. Eu não digeri nada. Como é que eu posso passar isso? Se isso não está em mim, como é que eu passo isso? Eu passo com uma certeza, mas é falso. É uma certeza. Se acredite ou não, você não sabe nem dizer de onde veio aquela certeza. Eu me lembro até de uma vez, numa aula da graduação, falando sobre antropofagia, eu me lembro que o meu professor, ele fez o seguinte comentário, que tudo aquilo que a gente come, que a gente ingere, passa a ser parte de nós, né? E aí, depois, mais para frente, um pouquinho na sua fala, você fez um comentário, você disse, leu uma altura e disse, nada mais contemporâneo do que isso. Dado, né, o, digamos, o alcance do autoritarismo na esfera política brasileira atual, né? E eu acho que nisso, a gente enxerga muito do que você está comentando agora, porque chegamos aonde chegamos pela inércia de uma ação irrefletida, impensada, né? Ou seja, pelo gesto, sem essa reflexão, sem essa digestão, né? Sem esse movimento reflexivo que é cada vez mais pobre, mais distante, mais fora da realidade, né? E as pessoas ficam na inércia do senso comum, assim. A inércia é uma palavra boa, e você aceita os fake news que você mal sabe de onde veio com o eico e que tem a ver, né? Porque você não tem capacidade, você não treinou isto, né? Então, você, vamos dizer assim, que na digestão, se você, você também pode comer tantas coisas, né? E não se valer disso, não pode. Então, de repente, eu como aí uma bela de uma sobremesa e acabou. O gosto da língua acabou, acabou tudo, né? Você não tem como falar ou fazer com que isso seja amalgamado a você. Porque também há a questão do interesse, né? Eu acho que é uma questão de consciência e de interesse. E o que a gente está vendo no Brasil hoje, na questão até da colonização, né? Porque a colonização não é só do estrangeiro, é do nosso também, né? Nós estamos colonizados, e você pode ver isso numa grande massa de impensantes, né? Para não dizer idiotas, né? Desculpe o termo. Que simplesmente não tem isso, não tem como assimilar. Então, por que não aceitar? Nessa inércia que você diz, se ele não distingue uma coisa da outra, o ser do não ser, a verdade da mentira, então ele vai numa inércia sendo colonizado, não só pelos portugueses, pelo europeu, pelo americano, mas aqui dentro, né? E é colonizado por essas ideias que estão em alguém que tem o poder de fazer essa manipulação, né? Então, a primeira coisa é você saber escolher o que é que realmente você quer, né? Você quer ser enganado assim, manipulado assim, ou você quer ter uma atitude? Isso desde jovem, né? A gente está cada vez mais, eu tenho 53 anos de carreira, eu vi as gerações se sucedendo nas salas de aula cada vez piores. Quando eu estava no dentista e ele me falou, ele foi professor de, sabe, tratamento de canal, né? Mas ele lecionou isso. Ele falava, quando eu era professor, eu falava assim, olha as belezas que estão escritas aqui, as coisas assim, que não tinha nada a ver com ela, não sabia escrever, não sabia se quer por ideias no papel, né? Até a receita dada, ele comentou, era uma receita toda errada, toda mal escrita, e ele falou, estamos nos tornando burros. Isso era a voz do dentista. É para você ver como essa visão, ela não é, vamos dizer assim, de uma classe privilegiada, privilegiada, no sentido assim de que eu preciso ter mil leituras. É só você ver a realidade. É só você estar junto do outro para você perceber essa idiotice, no sentido da ignorância, prevalecendo em cada mente, em cada corpo. Você não tem mais o que assimilar, vai chegar uma hora que não tem mais o que assimilar. Se não somos nós, educadores, a fazer alguma coisa, os artistas, as pessoas que leem, que têm algum discernimento, que se propõem, inclusive, a entender um pouco de antropofagia para ver como é que tudo isso se sucede, né? Não sei o que vai ser de nós. Realmente, é uma preocupação muito grande. Eu acho que a atitude, o gesto da gente diz tudo, por isso que o gesto é importante, mas ele é final, ele não é o começo das coisas. Você falou muito bem, inércia é uma palavra muito boa, ignorância é outra, e eu acho que idiotice fecha tudo. É muito triste. Muito triste. E eu acho que há um além quando você propõe essa contralógica, antilógica, porque a lógica é você se deixar levar, a lógica é você ter essa inércia, a lógica é você ter os parâmetros que já foram tirados desde a infância, porque isso vem de família, de escola, escola também. e de repente você se vê tão compenetrado de tantas verdades absolutas que se você continuar assim, a sua mente funcionando desse jeito, o seu estômago completamente solto, você não tem o seu eu integrado. Então, eu quero que vocês, eu também e a Maíra falaram nessa questão do que é digerir, que é a antropofagia, que é a essência da antropofagia, não no sentido de comer o corpo do outro, mas metaforicamente falando, é você comer o que está ao seu redor de uma maneira para que isso seja realmente incorporado. Agora, veja que o que eu comentei com o doutor Newton, o dentista, foi que só há uma saída para isso, e estamos num momento em que isso não prevalece. Educação, cultura, não tem outra coisa. Não adianta você propor mil maneiras até difíceis de serem alcançadas para você ser uma pessoa um pouco mais presente. Não digo nem intelectual, mas é disso, presente. Simplesmente presente. Saber que a vida corre para a morte mesmo, mas que tem que ser valorizada muito. e a gente sabe que o que está sendo valorizado agora é a morte da pessoa, da cultura, da educação, e nós todos. Morremos um pouquinho a cada dia, a cada notícia que a gente ouve, e morremos um pouquinho por não saber como agir. Então, o gesto, o agir é vida. Então, se você não sabe também como é que você vai mudar essa realidade, você está morrendo também, Ju, por falta de alimento. não é? E até eu perguntaria para vocês, eu jogaria essa pergunta, depois a Maíra vai retomar, estamos todos alimentados? Só nessa sua última fala, agora eu lembrei, não sei se vocês conhecem essa obra aqui, o Persepolis, conta a história da Marjane Satrapi, que ela viveu no Irã na época das revoluções e do governo do Chá, da Marjane Satrapi. Mostra o livro. Persepolis da Marjane. Eu preciso comer esse livro. É uma história de quadrinhos, tá? Dá para abrir ele para ver. Ah, que gostoso. Olha aí. Tem a animação também, né? E o tio dela era um revolucionário, ele vai preso e ele vai ser executado, antes dele ser executado, ele pediu para receber uma visita e ele queria que a Marjane fosse visitá-la. Ela era uma criancinha ainda, né? Ela toma um banho, fica, se arruma, coloca o melhor vestidinho para ir, né? Ela vai lá visitar esse tio. E esse tio diz a ela, se eu não me engano, é nesse momento dessa visita, que ele diz que é normal que o autoritarismo apareça para que ele dê seu último grito antes da morte. Então, ao mesmo tempo que é muito triste ver esse crescimento do autoritarismo e essa inércia aqui, né? Digamos, esse cortejo de idiotas que seguem em frente em sua inércia, mas às vezes eu fico pensando, né? Será que não é o último grito? Porque dar espaço ao autoritarismo revelou tanta coisa. Às vezes eu fico pensando, não precisa falar mal do dito cujo que está lá no governo federal, só deixa ele falar. E cada vez mais, eu vejo pessoas dizendo, olha, eu vou ter nesse cara e me arrependi por causa disso, disso, disso. E é interessante ver que ao mesmo tempo que sim, nós temos essa inércia de pessoas que se negam a considerar isso, mas por outro lado eu vejo também que existem muitas pessoas dizendo, ah, eu acreditava que o autoritarismo era uma alternativa diante da corrupção, mas estou vendo que não é por aí. Então, ao mesmo tempo que sim, concordo com você com essa visão muito triste em relação à inércia do não-pensamento, mas coloco essa pergunta também, será que não é o último grito do autoritarismo? Será que não é? Trazendo um pouquinho de otimismo para a nossa reflexão, será que não seria essa uma situação na qual as pessoas precisavam disso para aprender? Eu me lembro até de um seriadinho bobo que eu assistia na televisão, que os pais eram advogados, mas lutaram muito para chegar a ser advogados e os filhos eles deram tudo de bom no melhor e os filhos eram dois idiotas e aí eles no final de um dos capítulos um, o pai vira para a mãe e fala assim, pois é, a gente batalhou tanto para dar para os nossos filhos aquilo que a gente nunca teve, que a gente esqueceu de dar para eles o que a gente teve. E aí, eu acho que ver agora o que é o autoritarismo, o que é uma ação irrefletida, a desvalorização do discurso da ciência, o agir por agir sem pensar nas consequências, será que não foi necessário isso para que as pessoas vejam agora, ah, é, não é por aí o caminho? Então, compreendo assim os dois caminhos. A Maíra vai falar um pouquinho mais sobre isso, a atitude de, vamos dizer assim, de você ter dado crédito a uma coisa que não merecia crédito, isso implica em você estar ainda trabalhando dentro de uma lógica, né? E a reconstrução exige que esse grito, né, esse grito que está meio abafado na, todos, esse grito, ele, se ele existir, né, é pelo viés, vamos dizer assim, que deveria ser desconsiderado até, né? É lógico que a gente não pode anular tudo o que sofremos, tudo o que ouvimos, tudo o que, esse autoritarismo que está sobre nós, né? Não podemos esquecer. Mas na hora que você, pela atitude, por essa noção que você tem de uma cultura ou de uma educação, infelizmente a gente vai conseguindo driblar, né? Você pode, numa atitude revolucionária, no melhor sentido da palavra, renovadora, você pode simplesmente negar, né? Mas esse grito, ele sozinho não faz nada. Então, você pode passar por estágios e até mesmo por esse momento tão crucial para que a revolucionária venha, mas independente de qualquer coisa, isso já vem se alongando há muito tempo, né? Desde que o Brasil foi descoberto, você nota que essas imposições, elas vão estar aí sempre e vamos ter que gritar sempre. Então, nunca haverá um último grito. Boa tarde, deixa, dá licença de interromper você, não sei se você viu que eu entrei. Boa tarde, gente. Oi, Maíra, boa tarde, que bom estar você aqui. Já você conhece a Maíra, nossa convidada de hoje? Deixa eu te apresentar. Boa tarde, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela convidada. desculpa a confusão que a gente acabou fazendo com o horário, mas a gente vai aproveitar da melhor forma possível. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou vendo que a discussão está bem animada, vou pegar a bomba de andando, mas vamos lá, vamos dar seguimento. Queria agradecer demais o convite e a oportunidade de vocês terem me convidado para estar aqui hoje. então, Maíra, eu expus o manifesto, fiz alguns comentários que a gente já conhece, por termos pensados e do seu material. Falei um passando essa questão da antilógica, do revés, que você tem que fazer contra esse colonialismo todo, que o gesto é importante. Estou pontuando algumas coisas que eu tenho certeza que agora você vai retomar. Então, como o seu texto está mais sucinto, mais assim, direto, acho que isso é muito bom, aquilo que for necessário, eu posso passar para a bibliografia se você permitir esse seu acidente. Claro. Porque as pessoas não sabem bem onde é que as tradições e dá o parabéns a você, como mãe, como professora, como professora. Aí é marmelada, né, gente? É marmelada. Por você ter chegado a essas constatações que mostram o quanto você digere facilmente, inclusive propondo, realmente mostrando essa disponibilidade que você tem em falar para o outro que as suas noções, as suas certezas, entre aspas, são tão importantes. Então, agora é só. Obrigada. Eu queria também agradecer essa oportunidade de conhecer vocês, né, pessoas que eu ouço falar tanto tempo do lado de cá como filha da Prá, né, então, para mim é realmente muito bom estar aqui, né, Marisilda, que eu ouço falar, né, há muito tempo, outras pessoas todas que estão aqui, estão aqui, né, participando, e, enfim, queria agradecer demais. e posso, posso ir ao terço, então? Mara, tudo bem? Posso iniciar? Vem, Mara, prazer. Claro, desliguei meu microfone aqui, mas, claro, a gente está na espera, aqui na expectativa grande. Pode começar. Prazer em conhecer ela, viu, Mara? Então, você me conhecia, você era muito pequenininha, Maíra, você veio aqui na minha casa, você lembra? Eu fui na sua casa, não, olha que honra, você só pode ver. É, é que engraçado, você era muito pequenininha. Eu era pequenininha, tá vendo, só há quantos anos, né, essa relação pra mim é realmente emocionante estar aqui hoje com vocês. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura, a gente, oi, desculpa. Desculpa, eu te interromper, você tem alguma apresentação? Fica à vontade. Não, eu vou fazer uma leitura, né, juntei, sou essa o cinto, pra pulverizar ideias e discussões, tá bom? Ok. Então, eu vou fazer uma leitura rápida e aí, a partir daí, a ideia é a gente dialogar mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, como o que nos une aqui, né, são as ciências humanas, vocês me ouvem bem, me veem bem, posso seguir? Sim? Qualquer coisa, eu vou estar na outra tela, gente, se eu der algum problema, eu peço pra alguém abrir o áudio e me chamar, tá? Porque se vocês fizerem sinais ou mandarem o chat agora, eu não vou ver, tá bom? Então, se caso eu fale, vai saber, né, só por favor abrir o áudio e alguém me dá um toque, por gentileza. Então, o que nos une aqui, né, são o amor, os estudos, a dedicação das ciências humanas em geral, né? Então, o que eu queria trazer pra pensar com vocês hoje, queria dar um passo atrás, né, antes da gente ir a discussões teóricas específicas das áreas de estudos que a gente possa se debruçar, né, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, como que nós estudamos o que estudamos? Como é que a gente digere aquilo que a gente estuda? Que método, método compreendido como caminho para, né, que modo a gente aborda, a gente digere, a gente assimila, a gente passa pra frente aquilo que a gente estuda, né, acho que isso pode servir, eu gostaria que, conforme eu fosse falando, vocês fossem pensando nos próprios estudos de cada uma e de cada um de vocês, né, só pra rapidamente falar da onde eu parto, né, eu sou psicóloga e sou fenomenóloga, aqui é uma das abordagens da psicologia, eu não vou entrar nisso aqui hoje, senão a gente ficaria até domingo falando disso, né, não é o caso, mas eu vou trazer uma proposta de reflexão, né, sobre a nossa postura, nosso gesto, e não necessariamente sobre as teorias e a nossa intelectualidade, né, que na academia já estão fortes, né, então, eu vou trazer a antropofagia, né, do Osvaldo de Andrade, como vocês já sabem, e a minha mãe, Dona Prat já adiantou, então, pensar a antropofagia nos faz pensar com o estômago, com a pele, com os ossos e com as entranhas, e não apenas com a mente, né, então, eu convido vocês a fazer essa refeição aqui, nós todos, nós todas juntas, né, usando o nosso estômago e nosso sistema digestivo inteiro, então, vamos lá, né, a primeira inspiração que eu queria trazer pra gente, como psicóloga, né, pro início da nossa conversa, é a distinção que alguns psicanalistas fazem, acho que a psicanálise, ela é um pouco mais familiar, né, no geral, mas os conceitos psicanalísticos, eles estão mais entranhados, né, na nossa cultura, então, eu imagino que o que eu vou falar vai ser muito tranquilo pra vocês identificarem uma diferença que os psicanalistas fazem entre psicanálise aplicada e psicanálise implicada, psicanálise aplicada versus psicanálise implicada. Pra alguns autores, e aqui eu tô me referindo ao João Augusto Fraze Pereira e a Miriam de Mierrosa, por exemplo, né, existem mais autores que fazem isso, mas eu selecionei esses dois. A psicanálise convencional, tradicional, seria uma teoria representativa a ser aplicada nos conceitos clínicos, né, então, na psicanálise convencional, você tem lá os conceitos que foram criados como um construto mesmo teórico e você aplica essa teoria no contexto clínico a cada vez. Aplica, por isso que a psicanálise é aplicada. Esses autores defendem algo diferente, né, eles falam que a psicanálise implicada parte de uma escuta atenta à articulação social, política e contextual da qual cada paciente faz parte. A Miriam de Mierrosa, ela caracteriza a psicanálise implicada como a Iocituela, aquela constituída pela escuta dos sujeitos situados precariamente no campo social que permite teorizações sobre os modos como são capturados e enredados pela maquinaria do poder. Então, a implicação não exime o psicanalista de estar próximo e afetado por aquilo, né, não tem essa separação. Na teoria está aqui, eu aplico em algo que está lá longe de mim que não diz respeito a mim. Não, não é assim. Já o Frais Pereira, no seu livro Arte e Dor, Inquietudes entre Estética e Psicanálise, ele articula a experiência de escuta clínica com a experiência estética como atravessamentos que perpassam a existência do analista de forma integral. Então, o psicanalista está totalmente afetado, é totalmente atravessado por aquilo que ele escuta, assim como a experiência estética. Ambas, tanto a escuta psicanalítica como a experiência estética para ele, são, aí eu cito ele, silenciosa abertura ao que não é em nós e que em nós se faz dizer. Vou até repetir porque é bonito, né? Silenciosa abertura ao que não é em nós e que em nós se faz dizer. Aí, fim de citação. O sofrimento humano atravessa as fronteiras permeáveis da escuta e do gesto e a partir disso o analista pode dar lugar à dor do inarticulado que por seu próprio modo de ser excede toda tentativa de representação. Eu trago isso só como inspiração, eles não estão falando de antropofagia, mas a partir dessa noção que eles trazem de implicação, a gente pensa, não há maneira mais contundente de se implicar com algo do que devorá-lo. A hora que eu devoro algo isso já me atravessou de uma vez por todas, né? A digestão faz com que meu corpo inteiro passe a estar em questão. A antropofagia faz com que o pensamento devorado atravesse as fronteiras que antes o faziam estranho e estrangeiro e se situe no território do devorador através da articulação visceralmente digestivamente executada. A antropofagia abocanha os autores das teorias escritas, passando-os por nossas entranhas antes de voltarem para o mundo, para que assim eles deixem de ser alheios à nossa realidade. O estômago é responsável pelo movimento que aproxima, se apropria e transforma o pensamento antes estrangeiro em coisa nossa. A gente poderia falar aqui de estudos decoloniais nessa nova onda que vem vindo, mas eu não quis entrar nisso para a gente poder abrir depois se for o caso. A antropofagia é eminentemente decolonial porque ela tem partido do território de um pé no chão. Ninguém digere etéreamente, a gente só digere como corpo e o corpo é sempre o corpo de um território, de uma história. Então vamos seguir o caminho de Osvaldo de Andrade, um dos maiores filósofos brasileiros, que se inspirou na antropofagia tupinambá para criar a antropofagia como movimento cultural e artístico. Vale ressaltar que o lado filosófico de Osvaldo de Andrade, eu não sei se vocês, pelo menos para os lugares que eu transitei, as universidades, essas regiões próximas da psicologia, da filosofia, nesses lugares não se fala de Osvaldo de Andrade como filósofo, se fala como poeta, como artista. Então a gente pode pensar que o lado filosófico dele é tão potente quanto desconhecido, o que salienta as marcas colonizadas da nossa tradição. Filosofia é só lá fora, é só na Alemanha, é só filosofia no Brasil. Preferem sempre o europeu e norte-americano nesse sentido, expressando os frutos da nossa terra. O pensamento de Osvaldo, porém, resiste a esse massacre, trazendo elementos de várias origens para dentro do estômago brasileiro. Temos que nos preparar para uma certa indigestão, sempre um risco nesse processo. Alguns ingredientes dessa refeição certamente não vão cair bem. A primeira antropofagia a nos inspirar, assim como Osvaldo o fez, será a antropofagia do Pinambá. E eu vou trazer um pouquinho por curiosidade, não, curiosidade, não, para que a gente se choque um pouco. Eu acho que tem esse caráter e, de alguma maneira, a gente retorna algumas coisas que estão presentes aqui na nossa cultura, como brasileiros, essa multiplicidade. Antropofagia para o Stupinambá, e não só para o Stupinambá, mas outras etnias também, não só no Brasil, mas na América Latina em geral, é um ritual, faziam isso como um ritual marcadamente indígena de comer carne humana depois do abatimento de um inimigo, comumente morto em batalha. De série, de canibalismo, pois não é um hábito alimentar corrente, tampouco diz respeito a resolver a fome, mas sim, faz parte de um rito de guerra. E aí eu trago um texto aqui do Eduardo do Viveiros de Castro, que ele escreveu junto com a Manuela Cunha, chama Vingança e... Esse texto tem na internet, se vocês tiverem curiosidade, vale consultar, chama Vingança e Temporalidade, ou Stupinambás. É muito bonito esse texto. Então, eles descrevem, eu vou citar, fazer uma citação deles, que eles escrevem de forma bem completa e bem resumida o ritual antropofágico. É assim, aí palavras deles, tá? A vingança por excelência era a morte cerimonial no terreiro, elaborada sequência em que um prisioneiro, após ter vivido alguns meses ou até alguns anos entre seus captores, era abatido em praça pública, decorado de plumas e pintado, travava com seu matador, também paramentado, diálogos cheios de arrogância. Preso por grossas cordas amarradas à cintura, deveria, idealmente, ser morto com uma única pantada da ibirapena, a espada de madeira, que lhe devia esfacelar o crânio, enquanto ele cairia face contra a terra. Seu executor retirar-se-ia para um prolongado e rigoroso resguardo, durante o qual se lhe fariam escarificações comemorativas e tomaria um novo nome, ganharia um novo nome. Muitos convivas vindos de diversas aldeias aliadas partilhavam da carne do morto. Duas regras presidiam a refeição canibal. Nada do morto deveria ser perdido. Todos, parentes, amigos, aliados, homens, mulheres, crianças, com a exceção única e forte do matador, deveriam participar do festivo. O matador se retirava. As vísceras eram cozidas e destinadas às crianças. Se alguém não tinha se chocado até agora, agora vai se chocar, né? A carne era assada ou moqueada para ser consumida em novas restas ou em novas festas ou por convívas ausentes. Se fosse escassa, cabe para tanta gente, podia-se fazer um caldo de um pé ou de uma mão. Sem citação. Tem muito mais lá no texto, gente. É um texto maravilhoso. Mas, por uma questão de tempo, eu tive que parar a citação. Aí volto para as minhas palavras. A antropofagia para os povos originários como o Supinandás é um gesto de conquista, defesa, vingança e sentido que inscreve os povos no tempo. Os autores, Viveiros de Castro e a Manuela Cunha, nos contam que a antropofagia como ritual de vingança recíproca entre grupos rivais marca a tradição da vingança que é passada de geração a geração e assim congrega passado, presente e futuro. Esse modo de fabricar o tempo se difere veementemente da interiorização da historicidade operada pelas sociedades europeias. No sistema eurocentrado, o tempo é aquilo que se conta e que se acumula em forma de história e patrimônio, passado e herança. Para o Supinambás, porém, a morte é inscrita como sentido primordial da vida e não algo a ser evitado e até mesmo eliminado como em nossa sociedade atual. Para eles, para o Supinambás, morrer em batalha e ser devorado pelos seus inimigos era a morte mais digna que se poderia ter. As outras eram mortes naturais, banais. A comunidade toda participava dessa devoração, num ato de incorporar na carne o que vem do outro com quem guerreamos. Aí eu cito de novo os autores. Compreende-se assim que o tumor honrado entre todos seja o estômago do inimigo. A vítima realiza-se plenamente enquanto ser social na medida em que através dela se dá a passagem e a união entre o que foi e o que está por vir. Por isso é a morte gloriosa por excelência, a morte social. As outras são mortes naturais. Fim de citação. Nada melhor para compreender tudo isso do que consultar as palavras de quem esteve lá e viu tudo isso de perto antes de 1557. O livro, não sei se vocês conhecem, Hans Staden, Duas Viagens para o Brasil. Depois, se vocês tiverem dúvidas, eu digito no chat. É um relato em primeira pessoa do alemão Hans Staden, de mesmo nome, que foi prisioneiro do Supinambás por meses. Ele seria comido pelo grupo e enquanto aguardava por seu próprio ritual, pôde observar de um lugar, digamos assim, privilegiado o dia a dia daquela aldeia. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Todo brasileiro, toda brasileira deveria ler, deveria ser uma leitura obrigatória. Claro, é um ponto de vista de um europeu, a gente só tem os relatos dos cronistas da época, além de Hans Staden e a gente tem outros, são os europeus falando sobre esses rituais. A gente não tem relatos dos próprios indígenas falando desses rituais, eles foram dizimados ao longo dos séculos, então a gente tem que fazer esse filtro. Mas é muito interessante, mesmo assim, esse livro é muito, muito, até para ver esse choque, o modo como ele chega, o que ele carrega de bagagem cultural com ele, como ele vê e como ele julga a cultura indígena e como ele é acolhido pelos indígenas, apesar de ser um prisioneiro, recomendo a leitura. Porque foi essa leitura que inspirou o Oswald de Andrade também, ele leu o Hans Staden, ele e a Tarsila, e a partir dessa leitura eles ficaram, assim, digamos, inquietos com essa história da antropofagia e a Tarsila, presentei o Oswald com o Abapuru e a partir disso ele tem um start e começa a fazer um movimento, escreve o Manifesto Antropófago. O Manifesto Antropófago, tá gente? Não é antropofágico. Porque é o Manifesto que é antropófago, ele que devora, não é antropofágico. Então isso é uma das coisas que a gente às vezes fala, não é eu mesma, muitas vezes demorei para entender que o Manifesto é antropófago. E aí ele lança esse movimento em 1928. Muito além de uma filha do movimento modernista, a antropofagia se enraíza como uma visão de mundo, como a filosofia pela qual Oswald passou a devorar o próprio mundo. Aí o primeiro aforismo que vocês já devem ter lido, mas só para a gente retomar, só a antropofagia nos ouve socialmente, economicamente, filosoficamente. O primeiro aforismo do Manifesto. O Manifesto Antropófago vem arrancar o verniz colonizador e explicitar nossa origem primitiva e selvagem, resgatando inclusive o potencial transgressor dessas palavras. Viveiros de Castro já anunciou o Manifesto Antropófago é decolonial muito avântula letra e não surgiu de dentro de nenhuma universidade norte-americana. Aqui, Viveiros de Castro faz alusão a outras colonizações que aconteceram ao longo da nossa história, como o imperialismo norte-americano, por exemplo. O Manifesto Antropófago deflagra a imposição do norte global, que Oswald associa ao patriarcado. O norte global é uma expressão mais contemporânea, que Oswald não usava, mas usei eu aqui, que Oswald associa ao patriarcado, adiantando-se anos numa discussão que hoje já passa a ser atual. Oswald queria despir as roupagens coloniais que fomos obrigados a aderir. Ele afirma no aforismo 7 do Manifesto Antropófago, eu cito ele, o que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior, a reação contra o homem vestido. Fim de citação. Passa a mesma mensagem de forma lúdica e irreverente no poema Erro de Português. Não sei se vocês conhecem, eu adoro esse poema, é assim, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald quer despir a metafísica. Podemos pensar aqui numa forma mais radical de suspensão, que quer suspender não apenas os preconceitos arbitrários, as concepções de mundos singulares, mas que quer despir os entulhos históricos imperialistas que fazem com que aquilo que aconteça, aconteça na invisibilidade. Ele afirma, eu cito de novo ele, todas as nossas reformas, todas as nossas reações, costumam ser feitas dentro do bonde da civilização importada. Precisamos saltar do bonde, precisamos queimar o bonde. Fim de citação. O Oswald, ele salta do passado tribal, onde ele busca a inspiração, a um futuro tópico, que ele chama de matriarcado de Pindorama. Através dessa vertigem temporal, ele consegue unir a força da sabedoria dos povos originários com as conquistas tecnológicas que ele não despreza. em direção a um futuro potente, no qual não estaríamos mais subjugados às opressões do patracado colonial. Ele vai falar do homem primitivo tecnicizado, ele traz essa força indígena e ele incorpora as tecnologias, a modernidade, digamos assim, para o futuro tópico que ele chama de matriarcado de Pindorama. Ele retorna ao passado, às origens assim chamadas indígenas, do nosso país, não para estabelecer qualquer espécie de saudosismo ou romantismo indígena, mas sim para resgatar a potência primitiva e selvagem que nos acompanha invariavelmente, apesar de ter sido recalcada pela imposição patriarcal que nos assolou depois das invasões que sofreram. No seu texto, A Marcha das Utopias, ele desmonta a pretensa superioridade do modo de ser do branco civilizado, ele vai fazer uma crítica a essa palavra civilização, e retoma a importância dos saberes que foram desprezados ao longo de nossa história. A lógica, como hegemonia, é uma das principais doenças da modernidade para ele. Oswald afirma que o branco, para justificar sua superioridade e padronizá-la, criou a lógica como parâmetro oficial de soberania em termos de civilização. Tudo que não se encaixasse nesse parâmetro arbitrário seria ilógico, inválido, primitivo, passível de dominação e escravização. O quanto que nós, aqui, que estudamos tantos, de certa forma, não ficamos também um pouco escravas e escravos da lógica. De certa forma, tem que a gente pensar sobre isso. Dessa crítica contundente à primazia da lógica como justificativa de uma suposta superioridade dos que a dominam, nasce a necessidade de plantar uma obra no mundo que se comunique de outra forma. A linguagem antropofágica precisa ser antilógica. Desde o começo nos deparamos com uma questão, como apresentar a antropofagia, uma vez que ela nunca poderá ser conceitualizada. O próprio Oswald achava difícil defini-la. Aí eu cito ele, quando pediram para ele definir o que era antropofagia. Aí ele fala assim, definir a antropofagia não é coisa fácil. Toda definição é imprecisa. Nós nos utilizamos atualmente de um idioma gasto, decrépto, pobre de onomatopeia, idioma deturpado pelo vai e vem do tempo, afastado de uma íntima e natural comunhão cósmica entre os elementos expressionais e o significado real do que interpretam. Mas experimentemos, aí ele se arrisca. A antropofagia oculta a estética instintiva da Terra Nova. Outra tentativa é a redução a cacarecos dos ídolos importados para a ascensão dos tótens raciais. mais outra é a própria Terra da América, o próprio limo fecundo, filtrando e se expressando através dos temperamentos vassalos de seus artistas. Essas as definições que consigo construir no momento, diz ele. Fim de citação. Ao escrever o modo de ser dos ameríndios, os textos de antropologia e ciências afins, e aí se tiverem pessoas antropólogas e antropólogas aqui, depois me contem, né, como é que chega isso aí para vocês, muitas vezes acabam caindo em conceitualizações complexas. Esse movimento que parte de um contato muito próximo com a vida dos ameríndios, ao chegar na academia, parece se distanciar tanto do contato que o fundamental e ir para a escrita, né, acaba conceitualizando aquilo que era experiência no contato. Falar sobre os ameríndios e conceitualizar seu modo de vida me parece mais uma violência colonizadora. Ao lermos na origem a antropofagia de Oswaldo de Andrade, encontramos provocações e frases curtas que nos atiçam, mas que não servem como conceitos. Ele faz uma crítica ácida, assim como os sucos gástricos, a prevalência da gramática e da lógica em nosso modo de ser e da conceitualização, da teorização, a gente poderia completar, né? Ele diz, cito ele, um dos aforismos, né, de um outro escrito que ele assinava como freuderico. O índio não tinha o verbo ser, daí ter escatado ao perigo metafísico que todos os dias faz do homem paleolítico um cristão de chupeta, um maometano, um budista, enfim, um animal moralizado, um sábiozinho carregado de doenças, assim que ele classifica a gente. Fim de citação. No Manifesto, Oswald busca uma linguagem outra, que não seja fruto dos requintes e normas impostas pelo colonizador. Ele reconhece na lógica cartesiana uma hegemonia asséptica que afasta o existir humano de seu pulsar originário, que retira a força do estômago e a transfere para o cérebro. Encontramos no aforismo 14 do Manifesto Antropófago a frase mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Ele nos provoca em outro aforismo, contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico, o indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Fim do aforismo. Oswald relaciona as ideias cadaverizadas, olha que forte esse termo, com as ideias enlatadas, que já chegam prontas para nós e poupam nosso estômago do trabalho e do risco da digestão. No aforismo 10 do Manifesto, ele diz, contra todos os importadores de consciência enlatada. Mergulhando na metáfora alimentícia, sabemos que a colonização e os imperialismos nos coagiram a consumir comida enlatada, a consumir pensamentos encaixotados. Podemos transpor essa analogia para os dias atuais e fazer referência à comida ultraprocessada, que já vem digerida para nós. Olha que maravilha, que facilidade. não precisa nem digerir. Um pensamento ultraprocessado pode ser facilmente consumido, mas jamais será de fato apropriado por nossas vísceras. Essa é a preocupação que eu queria fazer para vocês. Contra a sedução impressionante da linguagem rebuscada, da erudição, do saber soberbo, Oswald afirma que achar beleza em alguma coisa é apenas aprofundar seu caráter, nas palavras dele. ou seja, poderíamos pensar nós, tornar algo manifesto. Mas mostrar-se não se dá em ambiente sério e abstrato. Aquilo que se mostra aparece ou não aparece, sempre em situação. A antropofagia de Oswald é uma filosofia do corpo para o corpo, que passa pelos corpos. Cito ele, o espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo. o antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica para o equilíbrio contra as religiões de meridiania e as inquisições exteriores. Fim de citação. O corpo, fundamento da filosofia antropofágica, nos situa irremediavelmente na Terra, como parte de um cosmos muito maior que nós, que nos abarca, mas não nos protege. Oswald quer retomar a periculosidade da humanidade através da disputa constantemente antropofágica e do resgate do que chama de sentimento órfico, que para ele é como se fosse uma ansiedade ancestral, aquilo que é um desamparo frente, um desamparo da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade existencial, digamos assim. A transgressão oswaldiana que quer resgatar valores matriarcais precisa se passar pelo sentimento órfico como algo fundamental. Podemos compreender esse sentimento como nossa indeterminação originária, a qual nos fundamenta e da qual a tradição metafísica ocidental que estão descartar. O sentimento órfico para oswald é a fonte irracional que emana uma conexão absoluta com o que nos cerca, explicitando nossa vulnerabilidade fundamental. Sabemos, porém, que esse sentimento órfico foi tamponado pelas marcas civilizatórias do assim chamado progresso ocidental, que visa estabelecer a sensação constante de segurança, controle e previsibilidade sobre nossa existência. E para alcançar tal falácia, precisou colocar o ser humano como o destaque absoluto na vasta rede de tudo o que há. Já as sociedades primitivas, entre aspas, nessa palavra, para oswald de Andrade estão conectadas visceralmente com a Terra, com o cosmos, com o que hoje chamamos de natureza e com os ciclos da vida. Esse modo de ser, para o autor, cito ele, compreende a vida como devoração e a simboliza no rito antropofático que é comunhão. Fim de citação. A devoração, como símbolo e ato constante da espécie, explicita a imanência do perigo. Estamos em risco sempre. A periculosidade da vida não permite que indivíduos se sobreponham a outros. Todos corremos riscos. Uma vez que todos estão lançados à mesma sorte. Oswald de Andrade afirma que o perigo como possibilidade constante produz a solidariedade social que se define em alteridade. Na nossa sociedade existe mais perigo para uns do que para outros. Essa é a realidade. Então, é como se alguns pudessem se furtar de estar em risco. O contato constante com o sentimento órfico pode implicar os seres humanos com seu território, sua temporalidade, sua comunidade e sua vulnerabilidade. Para ele, o sentimento órfico é a dimensão louca do ser humano, no sentido daquilo que não se encaixa nas normas da previsibilidade instituída. Sem o contato com essa dimensão, o ser humano não consegue se refazer dos golpes do dia a dia. Se esse fluxo não encontrar lugar na arte, na política, no esporte, terá, segundo Oswald, que adotar o equívoco de uma religião confissional. Ele faz uma grande crítica a essas religiões, mas eu não vou entrar aqui nesse tema hoje, né? Ele tece críticas severas a essas religiões e as filosofias também, que tentaram amenizar o peso do sentimento órfico, as custas de encapsular o ser humano numa redoma artificial e hipócrita. Os povos originários não conheciam a confissão nem a salvação divina, mas tinham afinitude, por isso tinham afinitude como horizonte real. O sentimento órfico nos rebaixa de volta a nossa insignificância e nos lembra da nossa afinitude. Para Oswald, a nossa afinitude é parte integrante do jogo que chamamos vida e não pode ser apartado e ignorado. Ignorar a vulnerabilidade fundamental é fechar as portas para o que ele chama de constante lógica. Eu vou citar ele. Já estou chegando no final, tá, gente? O inexplicável, eu cito ele, o inexplicável para críticos, sociólogos e historiadores muitas vezes decorre de que eles ignorarem um sentimento que acompanha o homem em todas as idades e que chamamos de constante lúdica. O homem é o animal que vive entre dois brinquedos, o amor onde ganha, a morte onde perde. Tem aquele ditado em inglês, né? No pain, no gain. É quase isso, né? Por isso, inventou as artes plásticas, a poesia, a dança, a música, o teatro, o circo e, enfim, o cinema. Fim de citação. O sentimento órfico brota o vigor para o movimento da vida, para a irrupção da arte para a nossa conexão com o que nos cerca. Nasce da necessidade da devoração e volta para ela diuturnamente. Ele diz, só há determinismo onde não há mistério. Da fuga do sentimento órfico nasce todo o construto metafísico ocidental. Nasce a necessidade do predomínio da mente. E ele se perguntaria, mas o que temos nós com isso? Ele apontou essas críticas em 28. É claro que a gente precisa continuar esse movimento, atualizando para o presente para o futuro. Ele mesmo nos pedia isso. É assim como tudo aquilo que a gente estuda de alguma maneira está sendo reinventado através do nosso gesto. Então, eu queria convidar vocês para fazer uma experiência aqui, porque isso que a gente estuda, eu gostaria que cada um imaginasse a sua própria linha de estudos, para que ela mude sem perder os fundamentos, não é porque a gente perde o rigor, não é isso. Ela precisa passar por nós. principalmente para manter os fundamentos, ela precisa estar aberta para mudar a parte do nosso gesto. Ela muda, isso que a gente estuda, cada um imagina o seu, muda, porque precisa passar pelas nossas entranhas para acontecer, para não ficar cadavérica. Só existe, isso tudo que a gente estuda, só existe, se passando pela nossa carne e virar gesto. É visível a diferença entre uma teoria que atravessou apenas o cérebro de alguém antes de virar a palavra e uma teoria que passou pelo estômago de alguém antes de virar gesto. Aí eu pergunto para vocês, qual o lugar de tudo que lemos, que vivemos, que discutimos, que escutamos, que estudamos? Nosso estômago. Precisamos devorar todas essas referências, digeri-las à nossa maneira, para que nossos gestos situados ganhem força e vigor. O cérebro sozinho não reverbera afetos. Então, eu gostaria de convidar vocês para experimentar uma degustaçãozinha aqui ao final do texto, uma antropofagia do conhecimento. Vamos lá. Primeiro, eu mordo os textos sobre a minha linha de estudos. Preciso escolher o que abocanhar, trazendo diversos gostos, texturas e nutrientes para dentro da minha boca. Em seguida, eu os mastigo. Tudo o que eu leio entra em contato com a minha saliva e meus dentes passam a esmagar aquelas letras e ideias, destruindo-as mecanicamente. Quando já está pastoso, eu engulo aquele conteúdo, temperado pelo clima da leitura e pela acidez da saliva que é a minha. Meu esôfago se encarrega de levar aquilo para o meu estômago, onde, enfim, eu digiro. A desconstrução, agora química, precisa se intensificar. Não há como transferir essa tarefa para ninguém mais. Minhas vísceras e enzimas são só minhas e tudo aquilo que li precisa passar por mim para ser assimilado pelas minhas células. Nos meus intestinos, misturo sucos digestivos que eu mesma produzo com as partículas que ali chegam, assimilando os nutrientes, impregnando-os ao meu organismo. Quando tudo isso passa para a minha corrente sanguínea, atingindo todas as minhas células, já não temos mais qualquer pensamento genérico. Tudo aquilo já é meu, no sentido de uma responsabilização inegociável. Não podemos esquecer de uma etapa muito importante desse processo. Eu elimino aquilo que não faz sentido para mim. Eu defeco os excessos e faço isso sem cerimônia. Não somos nunca obrigadas a assimilar e aceitar tudo o que outra pessoa pensou. Depois disso tudo, eu ganho força, energia e carne para o gesto que passou pelas minhas entranhas, que é mobilizado pelo afeto e saiu da esfera meramente racional ou intelectual. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje para provocar um pouco vocês para pensar sobre isso e queria ouvir um pouquinho vocês como é que chega isso aí, como é que toca cada uma e cada um de vocês. Obrigada, Maíra, Mara. Algumas coisas eu havia adiantado, até porque fui fazendo relação com o manifesto, que todas as pessoas tinham recebido. então esse gesto do comer as palavras e comer as ideias pode chegar a um ponto em que você misture tanto que você já não saiba mais puxar o fio? É sempre um risco, a gente tem que escolher o que a gente vai comer, não dá para misturar sei lá, figo, chocolate, azeite, eu vou comer figo com azeite, pôr azeite no chocolate, talvez não fique muito legal, apesar de eu adorar azeite e chocolate. Então, é sempre um exercício de autocuradoria também, comer não é algo banal, escolher o que comer, é de uma responsabilidade também, então não é uma mistureba, até posso gostar de misturar algumas coisas e eu sou livre para isso, mas algumas coisas não vão cair bem, não podem ser misturadas, então, sei lá, se eu beber muita cerveja, comer muita gordura, eu vou ter um desarranjo e eu sou responsável por isso, então a questão não é misturar, é digerir, é diferente, digerir implica numa decupação daquilo que passa pelas minhas entranhas, e a digestão também é sobre separação, é sobre separar aquilo em nutrientes que então vão fazer sentido na minha corrente sanguínea e para a minha manutenção do meu organismo, então não tem exatamente a ver com mistura, apesar da mistura também muitas vezes poder acontecer, de repente eu descobri lá que harmoniza, esse é o termo da atualidade, que tal coisa harmoniza com tal coisa, então de repente um pensador harmoniza com uma outra pensadora que eu ainda, eles podem dialogar ali, tudo bem, mas vai ter que passar por mim, não são eles dialogando, entre eles, e eu estou fazendo referência, tem que passar por mim para que esse diálogo ganhe corpo, senão vai ser um diálogo refratário, a gente dialogando com eles, e isso sim é uma antropofagia, a gente poderia pensar que seria uma antropofagia. Legal, eu estava até comentando, pensando comigo, eu trabalhei muito com a Ligia Bojunga, e quando ela fala do ato de escrever, ela fala num sótão, onde ficam todas as ideias penduradas, e o escritor vai colhendo uma, a outra, vai deixando, mas você vê que essa ideia do estômago, e não do cérebro, como as coisas se fazem enquanto sótão, é onde você armazena, não tem assim, vamos dizer, uma especificidade, então algumas pessoas podem armazenar mais no coração, entre aspas, que aliás dizem que é uma bobagem, o coração é até muito feio, um órgão muito, para ser comparado com todos os romances que tem aí em volta do amor no coração, e a ideia no cérebro, então de repente, esse sótão de que a Ligia fala, no livro, o encontro com Ligia Bojunga, em que ela fala sobre o que está nos bastidores da escrita, que no fundo é como é que você vai transformar aqueles dados que já estão no teu sótão, no estômago, enfim, nesse lugar, eu até diria, pode ser um lugar que você dê o nome que você quiser, mas enfim, essa digestão pode ser feita tanto via mastigação, tudo mais, como de repente, metaforicamente falando, você pode, estando com esse sótão formado, você poder alcançar algumas ideias, largar algumas, e esse bastidor do experimentar, do fazer, do gestual, que acaba sendo a escrita, que acaba sendo a pintura, acaba sendo, enfim, uma articulação com um paciente, enfim, seja qual for o resultado, mas essa ideia de sótão, além de ser uma coisa, vamos dizer assim, a ser explorada, a ideia da exploração, é a única forma de levar você, e aí é o ato de descoberta mesmo, essa exploração levar você, num sentido mais crítico e até antilógico, à expressão, então, quando a gente fala, quando você fala de gesto, ele é um expressar, eu queria saber como é que você, na antropofagia, nesse gestual, ritual todo que os índios fazem, na medida da devoração, pode ser transposto para essa questão de você recolher uma ideia, rejeitar outra ideia, organizar esse sótão da maneira que ele tem um pouco de luz, porque, na realidade, é um lugar escuro, é um lugar em que as ideias se embaralham e você ainda não tem clareza, ideias ou outras coisas, e você ainda não tem clareza do que você vai realmente, do que você vai se nutrir, então, você pode comer alguma coisa que te faça mal, você pode comer alguma coisa que você goste muito ou que não goste nada, como é que você colocaria, na linguagem oswaldiana e mesmo antropofágica, essa questão do sótão? Pode ser comparado? É uma coisa multicerebral o sótão na cabeça? Porque está no alto de todo mundo. Vou anotar aqui. Vocês me dão licença de chamar essa senhora de mãe, porque eu não vou conseguir chamar ela de dona Praza, dona Prazeres, nada disso. Mãe, está anotada aqui sua pergunta, eu queria ouvir mais perguntas de mais pessoas, aí no final eu complemento e, de alguma maneira, tento articular. Quem mais gostaria de fazer? Está aqui, então, a pergunta do sótão, está anotadinha? Essa reflexão que a mãe trouxe. Verso escuro. Legal. Quem mais, gente? Quem mais gostaria? Você tem uma pergunta, pode ser um comentário, gostaria de ouvir um pouquinho como é que chega aí, né? Eu tenho, Maíra. E verbera. Por favor, Mara. Então, você traz todo esse pensamento, né, que é uma metafísica mesmo, né, do Oswald, com relação a essa digestão no âmbito do social, né? E eu lembro, eu não sei se há relação, porque há muito tempo e eu estou distante disso, com o que o Piaget fala que o gato que come o rato, o rato é o gato ou o gato é o rato, né? Então, eu lembrei dessa relação, que é uma questão individual, né, que tem a ver com o processo de conhecimento da criança, né, conforme ele assimila, daí as assimilações deformantes que a criança faz, o que nós fazemos quando criança. Então, a minha pergunta é se tem alguma relação, né, os dois processos de deglutição e os processos de devoração. Legal, Mara, ótimo, ótimo. Tá anotadinho aqui. Vamos lá. Quem mais? Quem mais que tem aí alguma questão pra colocar? Aqui, tem uma no chat. Maíra, como você, como você vê se pode atualizar pra presente e futuro, o manifesto antropólico? Tá bom. Como atualizar pro presente e futuro? Beleza, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Quem mais? Quem mais? Pode ser pelo chat, pode abrir o microfone, como vocês acharem melhor. Alguém mais? Se gostaria de se colocar alguma questão? Eu queria comentar três coisinhas, sim. Na verdade, colocar pra você comentar, discutir um pouco sobre isso. Pensando no ritual que você trouxe, leu, né, super forte, me chamou a atenção três coisas, né? Primeiro, o fato do matador não comer, ele é afastado, né, isso? O vencedor, então não é ele, ele não participa disso, como que seria, até metaforicamente, como a gente poderia ler esse fato. O fato dessa carne ser dividida coletivamente, porque tem sempre esse eu e outro, e eu que devoro, mas ali existe mesmo um coletivo, né, um corpo coletivo também, um gesto que não é só individual, né, e as partes e cada parte pra um grupo e eu, e também uma coisa que me chamou a atenção quando, nessa parte final, né, de toda a descrição da digestão, como os dois elementos se transformam. Que é, comido nunca mais vai ser o mesmo, né? Ninguém sai do mesmo jeito desse encontro. Se eu puder falar um pouco sobre essas três coisas, assim. Maravilhoso, Joana. Obrigada pelas colocações. Bastante coisa pra gente pensar aqui. Bom, acho que eu vou falar um pouquinho dessas três, depois a gente abre uma nova rodada dessas quatro, na verdade, né? E senão vai ficar muito extenso. Então, vamos lá, né? Acho muito legal. Uma coisa que eu queria, assim, colocar pra vocês, que eu acho que tem a ver com essa discussão, que vai partir um pouco também do modo como eu leio o Oswald, né? Eu sou da fenomenologia, a fenomenologia, ela vai fazer uma crítica muito profunda às dicotomias as bagagens, as heranças dicotômicas do pensamento ocidental, né? Então, outro dia a gente pode entrar nessa seara que isso daqui daria papo pra mais bastante tempo. Mas uma das dicotomias principais que a fenomenologia vai criticar e que pra psicologia é muito importante é a dicotomia sujeito-objeto, né? Então, a gente não parte de uma concepção encapsulada de um sujeito e de o objeto como algo exterior a ele, apartado dele, que é uma concepção bem cartesiana, né? Res cogitas e resistência, né? Essa postura que o Descartes deflagrou, não foi ele que criou, mas foi ele que deflagrou, é uma das origens de como nós, humanos, acabamos ficando num lugar destacado em relação ao mundo, né? Se eu me pergunto, eu cogito, então, eu posso construir conhecimento, então, eu determino o que é sujeito e o que é objeto, eu sou sujeito, claro, o objeto são as coisas que me servem e que servem a mim em última instância, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque isso vai ter todo um desdobramento no que a gente vai fazer a crítica hoje e aí tem a ver com o resgate do saber dos povos originários a uma cisão do homem, ser humano, né? Só de chamar de homem também já tem aí um certo sintoma e da natureza como algo exterior a ele, né? Tipo, aqui, árvore e lá, não temos nada a ver, eu uso a árvore a meu favor, eu uso a água a meu favor, a minha indignidade em si, ela serve pra mim, né? Pra nós humanos. Então, assim, a gente poderia falar muito sobre isso, mas, em linha geral, isso tem a ver um pouco com essas perguntas, né? E com a antropofagia como um resgate de uma conexão, quando eu falo conexão com o cósmico, parece assim, meio místico, não é? Parece meio Tindolelê, né? Tá falando de esoterismo, não é, né? É uma integração com o sentido fundamental, né? Assim, que se tá frio, eu sinto frio, eu sou diferente num dia nublado, uma coisa tão simples quanto essa. Se vocês sorrim pra mim e eu sinto esse sorriso, eu sorrio também. Se vocês são mais, se vocês estão com raiva, eu vou perceber. Assim, a gente fala de certa forma, a gente é parte de um todo, né? Então, a fenomenologia vai fazer essa crítica, né? Vai até usar outros nomes, vai falar que somos no mundo, né? Somos o mundo, o mundo sou eu. Porque se você retirar a Maíra do mundo dela, você vai levá-la pra onde? Primeiro lugar, né? O que que é a Maíra sem o mundo dela? Nada. E o que que é o mundo da Maíra sem ela? Ele também desmorona, né? O meu mundo, né? Quem mantém as pontas do meu mundo interligada sou eu. Se eu morrer, meu mundo morre comigo. Não sobra mundo. Sobra o mundo de vocês, por exemplo, sem essa parte que era a nossa conexão. E aí, a gente iria longe. Mas a antropofagia, ela faz um resgate visceral, literalmente, né? De uma concepção de ser humano não dicotômica mais. E aí, você tem toda razão, Juana. Eu gostei do que você falou. Tudo se transforma nessa digestão. E a gente pode, não precisa ir tão longe. Antes de eu encontrar aqui com vocês, eu não vou dizer que vocês não faziam parte do meu mundo, porque eu ouvia falar muito de vocês através da minha mãe. Mas, agora que vocês me conhecem, eu faço parte do mundo de vocês, viu, gente? Vocês quer queiram, quer não. Agora, eu faço parte do mundo de vocês. Vocês gostam ou não, né? Também as coisas que a gente não gosta também fazem parte do nosso mundo, né? Então, o nosso mundo aqui se interconectou. Aqui. Eu já não sou mais a mesma depois de conhecer vocês. Vocês também não. Claro que não é uma mudança significativa, mas é algo que mudou, né? Então, os encontros, a gente nunca sai de um encontro igualzinho a gente entrou antes. Só que isso, a gente finge que não, né? A gente gosta de manter uma ideia de identidade fixa, pra gente se sentir mais seguro, pra gente lutar contra o sentimento órfão que o Oswald muito bem delineia. Porque estamos em fluxo. Isso quer dizer assim, olha, gente, é tudo arriscado. Esse encontro aqui pode me transformar de um jeito que eu não vou mais saber o que fazer direito com a minha vida. Não, não, não. Não dou conta disso. Eu sou a Maíra, a Maíra é assim e eu entro do mesmo jeito, saio do mesmo jeito porque eu não posso me sentir vulnerável, vulnerável que eu sou. Então, assim, nesse sentido, Mara, a gente assimila devorativamente as coisas, não só na infância. Acho que esse que é o ponto. Claro que na infância a gente faz isso avidamente. Tudo é assimilação, tudo é transformação. A criança absorve o mundo. E aí a gente se acomoda. Tem assimilação e acomodação. A gente se acomoda, a gente gosta. Eu te adoro. A acomodação. A gente quer assimilar só aquilo que a gente escolhe, tipo prateleira de supermercado. Hum, que marca eu vou levar? Mas a gente quer o controle depois que a gente cresce, né? Então, ser adulto é adorar controle. Dessa acomodação de ah, agora eu sou eu e eu sei lidar comigo e eu sou, né? Não estou falando conhecimento profundo de autoconhecimento, nada disso, mas de uma identidade que eu adiro. E aí eu vou lembrar daquele poema do Fernando Pessoa Tabacaria. Quando quis tirar a máscara estava pegada a cara. quando enfim atirou e se olhou no espelho, era tarde demais. Já tinha envelhecido. A versão livre, tá, gente? Eu não sei de cor, estou falando mais ou menos. Era tarde demais, já tinha envelhecido. Não sabia mais tirar o uniforme que estava aderido ao corpo. Então, a gente gruda tanto na identidade que a gente vira aquilo que perde o fluxo da vida, do sentimento óptico, da constante lúdica, se a gente for seguir Oswaldo de Andrade. Então, a gente assimila mesmo devorativamente as coisas e depois que a gente ganha uma estrutura que pra gente é familiar e conhecida, a gente tem muita dificuldade de abrir mão. É uma das coisas que a psicologia vai trabalhar. Uma das possibilidades de adoecimento é a fixação numa identidade rígida. Realmente grudar, vestir o uniforme e nunca mais tirar. Poxa, mas é tão confortável assim, ó. Tá tão aderido no meu corpo. Por que eu vou tirar esse uniforme? Você viu tão bem, né, Maíra? É, só que aí você virou o uniforme, né? Que é o tabacaria, justamente isso. Então, e aí, assim, pensando, mãe, eu acho que não é sótão, é porão. A gente poderia fazer uma alusão ao sótão ou ao que a psicanálise chama de inconsciente, né? Eu acho que a antropofagia é estômago, é porão, é víscera, né? Eu até falo, né, o intestino é o segundo cérebro, né? Tem essa moda de falar isso. Cuide do seu intestino, ele é o seu segundo cérebro. Ele é mesmo, ele é o cérebro, né? Mas não no sentido cerebral, mental, lógico, ele é onde muita coisa acontece, né? Essa metáfora, né? É um porão mesmo, porque ele é escuro, porque ele é visceral, porque ele é densa, né? É uma imagem meio pantanosa, assim, que aquelas... É que a gente não tem controle, né? Acho que o sótão, a gente não pode manter limpo. O sótão, ele leva a gente pro alto, ele leva a gente pra abertura das ideias, ele leva a gente pras ideias, né? O porão leva a gente pra densidade da terra, pra raiz, pra aquilo, pro mistério, né? Aquilo que eu não sei que tem lá embaixo, nunca vou saber. Eu posso... A imagem da terra é uma imagem bonita, né? O que que é a terra? Eu posso cavar a terra, o que que eu vou achar? Terra. Posso cavar mais pra saber o que tem lá embaixo, o que que eu vou achar? Terra. Matéria sedimentada, eu não vou saber o que tem lá embaixo, é mistério, né? Então, seria nesse sentido do porão, do mistério, né? É misterioso, né? O lance dessa construção de conhecimento passa muito mais pelo respeito ao mistério do que por uma tentativa de controle e elucidação mental. Essa é a proposta do Oswald, né? Que, por acaso, combina muito bem com a fenomenologia, que é outra coisa que eu estudo. E aí, assim, Joana, tentando já também encerrar aqui esses comentários, o matador não comer, a carne dividida coletivamente, pra mim, é muito claro é essa conexão, né? O conhecimento não é meu, aquilo não é meu, indivíduo. E não é nas sociedades indígenas, o nós, né? Ele fala muito mais alto do que o eu. Então, tem até um ditado de uma cultura africana, não vou lembrar exatamente de onde é, se alguém me lembrar, por favor, me ajuda, que é o Ubuntu. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ubuntu é uma palavra sou porque somos. Não existe o eu sou, aí, ah, tá bom, aqui somos também, tá? Mas primeiro eu sou, que é muito ocidental isso, né? Então, todos comemos, não é o meu prisioneiro. E por que que o matador se retira, se a gente for pensar simbolicamente, né? Eu acho que tem um gesto ali muito forte que ele faz em nome do coletivo, né? E que ele não pode, ele ganha um nome, ele vai precisar, ele vai precisar se recuperar daquela batalha, né? Ele vai precisar ganhar as escolhas ações, ele vai precisar passar por um ritual guerreiro, né, de guerra, é como se ele renascesse também naquela morte, né? Então, ele precisa se retirar e vai passar por isso, ele vai inclusive ganhar um novo nome, eu acho isso muito bonito, né? Ele vai ganhar mais um nome, né? Então, os guerreiros do Pinambás, não só o Pinambás, mas eles, quanto mais nomes eles tivessem, é como se fosse uma patente, fosse uma imagem ruim, né? Como se fosse uma medalha, uma patente, ele vai ganhando nomes, quanto mais nomes ele tem, mais bravo ele é, porque ele matou mais. Às vezes valia matar onça também, se eu matasse uma onça eu nem ganhava o nome para alguns grupos. Então, acho que tem um resguardo também, né? Porque não é banal. Então, essa pessoa ela vai precisar se retirar para viver um processo singular, também a gente possa pensar isso, singular dentro de um coletivo. E aí, eu vou diferenciar para terminar, singular de individual. O individual, para a fenomenologia, e talvez para a antropofagia também, deve ser desconstruído, porque o indivíduo fala de uma entidade fechada em si mesma, que se contrapõe ao social e intencionamento com ele. E vai precisar se autopreservar como identidade e se colocar a parte do mundo como soberania. A singularidade, não. O singular é de um gesto único, mas nunca isolado. O indivíduo tende a se isolar, se encapsular. O singular, não. O singular fala de um gesto que se dá, por exemplo, a parte de mim, dentro de um coletivo, só pode se dar no coletivo, através do coletivo, para o coletivo, mas que é único. Não é individual, mas é único, porque só a Maíra vai poder fazer assim, se a Joana fizer, vai ser diferente. Então, aquele indivíduo vai precisar se retirar para o renascimento singular, mas dentro do coletivo, porque faz parte de um ritual muito mais complexo do que ele. E até aí, gente, daria para falar muito mais, mas a gente também está mais ficando se encaminhando aqui para o final, imagino, para respeitar o nosso lugar. Posso comentar só uma coisa do Matador? Ouvindo você falar agora, eu também penso, porque ele está nesse lugar, nesse momento, mas ele também já passou pelo ritual em outros. Ele está num outro lugar agora, desse círculo de encontros. Não sei, veio isso agora também. tem algo circular, que na verdade não é dele, mas é o momento que ele está vivendo aquilo daquele lugar. E que isso circula, na verdade, todos vivem, cada um circularmente. Exatamente. Deixa eu só ver, tem mais uma pergunta aqui. Maíra, eu leio a minha pergunta. Ah, leio, leio. Euclides, estou lendo aqui. Também tem como atualizar para o presente e para o futuro, mas acho que de alguma forma eu já fiz menção a isso, nesses gestos que a gente está refletindo aqui, o estômago não sendo um símbolo do cérebro, está aqui. Mas para Oswald, a interligação estômago-cérebro, a expressão de sua filosofia, que desconstrói para construir o novo, como essa construção se faz coletiva? É a atualização do antropomorfismo? Olha, o cérebro é inevitável, né, Euclides? A gente, a gente, faz parte da nó do nosso corpo, né? É que a gente vive numa sociedade que cerebralizou demais, né? Se cerebralizou demais, se mentalizou demais. E o Oswald, ele faz uma ênfase mesmo no estômago, né? Mas é claro que ele mesmo usa o cérebro pra caramba, né? Como desconstrói para construir o novo? Isso é a cada vez, né? Eu acho que o que ele fala, o que ele propõe, ele propõe, na verdade, uma desconstrução. Então, até que se você for ler, né, Antropofagia dos Válogos, ela não propõe nada, especificamente, assim. Não tem corpo teórico, conceito. É desconceito alisante. O que ele propõe é uma postura. Acho que esse que é o lance que eu queria trazer aqui pra vocês, né? Ele propõe, é um jeito de estar junto ao conhecimento, né? É um jeito de digerir, se colocar. Não é um conceito, né? Então, é a cada vez, né? Na verdade, assim, a antropofagia vai depender do que você lê. É sua tarefa. A cada texto que cair aí no seu colo, no seu prato, né? Fazer a digestão dele, não tem por onde, né? E a gente pode fazer uma compreensão racional do texto. É possível e é muito presente também. Mas o que ele propõe é diferente, é uma assimilação visceral, É algo que vai ter que passar por você. Então, essa atualização, ela é a cada vez. Ela é coletiva, em certo sentido, porque aquele texto nunca vai ser só meu, né? Se aquele gesto volta para o mundo, volta para o mundo compartilhado, né? Porque volta, né? Não tem como eu assimilar, digerir algo e ficar inerte, né? Assim, nessa concepção dele, a postura e o gesto do conhecimento são muito importantes, né? A postura do ir ao encontro do conhecimento, do sorver o conhecimento, digerir e transformar isso em gesto depois. Então, é a cada vez, não tem fim. Não tem fim a antropofagia. Uma hora que a gente tinha que falar, né? Agora tá feito. Não é porque é isso, a gente come bastante, hoje e amanhã eu não vou comer nada. Não dá, né? Eu vou comer uma semana inteira, bastante, ela vai ficar um mês sem comer, tá? Porque aí, amanhã ainda dá, né? Tem gente que faz isso, que pratica o jejum, tem vários sentidos diferentes, mas vai ficar um mês sem comer, não sei, não vou comer nada. Ah, né? A cada vez eu vou ter que digerir aquilo. Não tem uma hora que eu já construí conhecimento, eu já tô bem lotada de conhecimento, fala, gente, já acumulei bastante conhecimento? Tô de boa, agora eu tô feita. Não tem isso, é a cada vez, porque eu já digeri, aquilo já foi embora, já misturou com outra coisa, digeri de novo. Então, não tem fim, né? Essa é a atualização. A própria proposta já aponta para o futuro sem fim, assim, não tem final, não tem. É que nem existência, né? Que horas que a gente resolve a existência? Quando a gente morre. Enquanto a gente tá viva, ela tá em aberto. Pra gente lidar. Pra gente lidar com ela todos os dias. Não tem uma hora que a gente fala, a gente cansei, para o mundo que eu quero descer? Dá vontade, né? Não tem pra onde ir, não, gente. Assim, você vai ter que continuar sendo você. Amanhã, eu cansei de ser eu, amanhã eu vou dar um tempo, não vou ser mais Maíra, amanhã eu vou ficar de boa. Eu acordo lá, tô eu de novo, Maíra, que nem é uma falda, né? Justo a mim, que eu observei eu. É, assim, enquanto eu não morrer, gente, eu tenho que viver, eu tenho que ser eu, de alguma forma, coletivamente. E vou ter que continuar fazendo a digestão? Né? Então, acho que é isso. O que mais? Acho que é isso, né, gente? A gente tá no final. Só pra enostrar a tua proposta. Isso, legal, legal. É isso aí. É um bom choque pra gente finalizar. Maravilhoso, maravilhoso. É um ritual antropofágico e imagem, que acho que é o choque dele, né? Pega a gente sem muitos rodeios, muitos filtros. Legal, legal. Maravilhoso. Acho que é um ótimo jeito de a gente começar o fim de semana, né, gente? Nossa, Maíra, é só elogio. Ó que bacana. Ótimo, que legal. É uma coleção do... É que eu já falei de livro de artista, né? Eu tava com essa coleção que é do Gustavo Piqueira, chama Oito Viagens ao Brasil. Não, ótimo. Vai retrabalhando de forma interessante, diversa, mas é bem legal. São os livrinhos que tem um monte de essas... Lindo, Lindo, Priscila. Maravilhoso. Obrigada por... Maravilhoso. Engraçado, que o pessoal falava, eu falei, olha, eu mostrei, eu trabalhei com isso hoje. E tem todas, né? Esse livrinho aqui, pequenininho, ele vai fazer em gravuras, tá vendo? No maior, assim. Olha, maravilhoso, adorei. É legal essa edição. E ele tem um que daí eu vi que ele conta essa história, um pouco resumida do que você acabou de falar, que você falou, ah, recomendo que todos leiam. Mas tem na biblioteca online, na brasiliana, do Minglin, tem também, viu, gente, o link. Legal. Para vocês encontrar. Acho que eu posso estar aqui. Viva, viva, viva. Zé, a gente poderia estar curtindo muito mais se a gente estivesse juntos, presencialmente, mas a gente não conseguiria ver essas imagens, né? Então vai. Super vale, obrigada. Vai ir, vai compartilhar. Olá. Vai ir, você nem se lembra de mim. Oi, Zé Ninho, claro que eu lembro de você. Lembro, então. Claro que eu lembro. Eu quero te parabenizar. Obrigada, você também. Obrigada, querida. Obrigada. Essa exposição maravilhosa, porque você conseguiu trazer o Oswaldo de Andrade, que era quase uma propriedade da teoria literária para a filosofia, resgatando a filosofia dele, e também para a psicologia social, porque quanto que a antropofagia é importante para a nossa sobrevivência, como ser humano. Então eu queria te parabenizar. Eu não tinha pensado. Obrigada, Fernanda. Eu acho que talvez nenhum de nós, eu não sei, mas então eu queria te parabenizar. Ah, eu fiz uma série de anotações, adorei. E você falando e eu fazendo vários links aqui, que é uma coisa incrível. E aí eu queria ver com você qual é esse livro do Ribeiro de Castro, que ele fala... Eu vou pôr um link para vocês aqui. Eu vou pôr já, bem falado. Né? Ah, do Réus e Estado. Só um minutinho. E fiz um trabalho sobre ele numa disciplina da Prá. sobre o Ribeiro de Castro. Ah, que legal. Ó, já tá aqui, ó, o link. Aqui o link para vocês, ó. Esse link que eu vou deixar aqui é uma versão, uma tradução da Universidade da UNB. Eu prefiro ler aqui, ele também tem na Biblioteca da FUNAI, mas o que que acontece? Na versão da FUNAI, o que eu acho bem curioso, eles não traduzem os trechos em francês, porque o Ribeiro de Castro e a Manuela Cunha citam muitos antropólogos franceses, né? Que fizeram, que estiveram aqui, lá atrás, que fizeram muito conhecimento sobre os povos originários e que tem relatos sobre a antropofagia. E nesse texto da FUNAI não tá traduzido. Aí você tem que saber francês, o que é bem colonizado, né? Assim, a gente tem que saber tal língua. Já nesse link que tá aqui, tá traduzido do francês para o português, que eu acho que torna muito mais acessível, né? Então, eu recomendo que vocês leiam. É um texto muito legal. E já mandaram aqui, maravilhoso. Eu já vi aqui a edição do Hans Staden, digital. Hans Staden, vocês têm que ler primeiro, tá? Sei o que eu recomendaria. Leiam primeiro o Hans Staden. É muito legal. Depois, já é mais teórico, né? O do Ribeiro de Castro, da Manuela Cunha, mas também é muito legal. Mas o Hans Staden, assim, é chocante, é muito legal. Obrigada, Vanita, pelo seu carinho. Viu? Muito bom revê-la. Muito bom revê-la. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo apoio, pela torcida. Maíra, você pode repetir? Você falou, mencionou dois autores quando você tava falando sobre psicanálise implicada. Quem são os autores? Sim, eu vou escrever aqui. Miriam, não sei se eu sei escrever certo, mas eu acho que eu sei. Miriam, Debbie, já é um pouquinho mais difícil, mas vamos ver Debbie. Será que é assim? Espera aí, vamos ver aqui. Miriam Debbie Rosa, Miriam Debbie, Debbie X, também não sei falar francês, Debbie X Rosa e João Augusto, Augusto Fraise. Ela é professora da USP, a Debbie era professora da PUC, eu não sei se ela ainda é, acho que é. E o Fraise é professora da USP, aposentado, mas ainda dá aula na psicologia lá. Esse livro dele chama Arte e Dor. É um livro maravilhoso. Maravilhoso. E ele transita entre a estética e a psicanálise. Arte e dor, não é dor, não, não tem o subtítulo, mas se colocar Arte e dor dá pra você achar. É maravilhoso do Fraise. Tá? É um livro, pra quem transita entre estética e ciências humanas vai amar esse livro, é bem legal. É um livrão assim, é muito bonito. É isso, gente? E fechamos, né, Maíra, até pelo horário? Fechamos, fechamos. Então, Prata, todo mundo com pena, né? Todo mundo quer se alimentar mais, né? Comer mais, a Maíra, seria melhor, né? Acho que é isso. Ela é tão linda e fala tão gostoso que a gente poderia ficar aqui muitas horas ouvindo. Obrigada, Maíra. Obrigada, Vila Maíra. São seus olhos. E aí, despeço. Obrigada, agradeço. Agora vamos nos alimentar concretamente, mesmo numa sexta-noite. Então, vamos todos nos alimentar. Muito obrigada pelos comentários, pela troca. Foi uma delícia estar aqui com vocês. foi uma ótima refeição. Maíra, obrigado. Obrigada, Maíra. Obrigada, Maíra. Eu já te conhecia pela Prata quando eu tive que me embrenhar na fenomenologia a Prata vinha. Mas a Maíra conhecia de novo. É a Marcona. Mas você tem... Marmelada, é Marmelada. Não. A gente viu que não é, né, Joana? Não, não é. É difícil não ver a Prata quase explodindo aí na tela. Ela tá pequenininha, ela não cabe ali dentro. Parabéns. Interesse. É muito bom ver os nossos se multiplicarem em nós, né? É um orgulho. Eu também gostei que o gato foi prestigiar. Parabéns, mãe e filha. Que delícia. Que delícia ouvir vocês duas. Parabéns mesmo. Obrigada, viu, Maíra? Adorei. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela atenção, pelo carinho. A Maíra é uma menina assim que... A gente nem pode falar muito porque, sabe, somos suspeitos. Pai e mãe é sempre suspeito. São suspeitos. Mas ela é uma pessoa muito dedicada. Então, tanto a profissão, né, que é a questão do consultório, quanto na questão da pesquisa. E eu acho que ela é a prova viva, né, de que a gente, quando tem uma profissão, não pode simplesmente se aquietar, né? Então, a pesquisa, a questão dela fazer o mestrado, doutorado e continuar pesquisando é a coisa que mais me orgulha porque, de repente, você vê que a pessoa está progredindo, evoluindo, já não depende mais de você estar incentivando. Muito pelo contrário, ela é que me incentiva, né? Nós trocamos ideias, assim, quando dá, né? Lógico, a pessoa muito ocupada que ela é, mas eu sou muito, assim, grata, né? Até porque eu sei que ela está pondo em prática aquilo que a gente comentou hoje, né? As coisas que nós fizemos hoje. Então, é uma pessoa que é faminta, muito, muito faminta, né, Maíra? Faminta, assim, de conhecimento, de amor ao próximo. De comida também, viu, gente? Vamos, bata uns pratos desse tamanho, assim. Então, eu fico muito grata mesmo e o pouquinho de alimento que a gente dá, depois fica, assim, uma refeição completíssima, ou assim, completar, o que é muito bom, que a gente pode... Olha, pra finalizar, pra finalizar, então, Mami, pra não deixar ela, né, corujar muito mais, pra finalizar, eu queria agradecer minha ancestralidade, né? Tudo que eu herdei da minha mãe, tudo que eu, ela que está aqui com vocês há mais tempo, só cheguei aqui graças a ela, graças a inspiração que foi acompanhar a carreira dela desde sempre, né? E se não fosse essa inspiração, eu não estaria aqui hoje, certamente não estaria aqui com vocês, então, quem é grata sou eu, viu? E aí podemos ensinar, né, Marcia? A gente vai acabar chorando aqui. Não pode. Agora já começa muito, a gente segue em outros canais. É, mas afetividade também é visceral, não é, Maíra? Sim, é claro, os afetos e o cérebro... O sistema emocional constrói por aí, é. Exatamente. É tudo na base do afeto, né? E pra finalizar, então vou falar isso aqui pra vocês. Somos seres de afeto, isso quer dizer que afetamos e somos afetados incessantemente, né? Nossa membrana é permeável, né? E a gente precisa lembrar disso pra deixar a vida mais viva, né? Então vamos ser afetados por aí, gente, que o fim de semana tá começando, né? Apesar de estarmos em momentos tão difíceis, a gente precisa lembrar que os afetos nos mantêm vivos, né? É isso aí. Gente, obrigada pra todos. Muito obrigada. Obrigada, Maíra. Obrigada. 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 Muito obrigada. Maravilha, Prata. Tchau, parabéns. Obrigada pelo monitoramento. Bye-bye. Bye-bye. arruin. ... A CIDADE NO BRASIL